Seja bem-vindo ao quarto e último episódio da Wikitech PHP. Nesta semana foi abordado como utilizar o PHP na prática. No primeiro episódio implementamos o layout do site, o layout responsivo, utilizando HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap para tornar o site responsivo, isto é, adapte-se ao tamanho da tela do dispositivo, independente do dispositivo que o usuário estiver utilizando. No segundo episódio implementamos para que o nosso site seja dinâmico. As informações do site venham do banco de dados. E no terceiro episódio implementamos o sistema administrativo. E nesse sistema administrativo implementamos as páginas restritas, que para o usuário conseguir acessar uma determinada página restrita, precisa realizar o login. E neste episódio vamos integrar o site com o administrativo, para que o conteúdo do site possa ser gerenciado através do administrativo. Então é isso que vamos implementar nesse episódio. Neste episódio vamos implementar a parte para gerenciar, gerenciar o conteúdo do site através do administrativo. E para implementar isso, vamos utilizar o HTML que já abordamos, CSS, JavaScript, Bootstrap para tornar o nosso projeto responsivo, PHP para tornar o nosso projeto dinâmico, também o banco de dados. Para conectar o PHP ao banco de dados, mais QL, vamos utilizar o PDO e o nosso sistema administrativo. O usuário precisa estar logado, vamos trabalhar com permissão. O usuário somente pode acessar a parte para gerenciar o conteúdo do site, se o mesmo estiver logado. Portanto, vamos implementar essa parte, mas utilizar tudo o que já abordamos nos outros episódios. Para começar, eu vou pegar o código-fonte do episódio 2, que refere-se ao nosso site, e também o código-fonte do episódio 3, sendo o nosso administrativo. Eu já vou realizar o login neste administrativo, coloquei as credenciais, acessar, e podemos observar, o usuário não encontrado. Por quê? Porque eu preciso ter o banco de dados CELC, e além de ter o banco de dados CELC, eu preciso importar o backup. Então, quando vocês baixarem o código-fonte, vai ter o backup do banco de dados. Eu vou importar, em seguida escolher, e como eu estou utilizando o diretório CELC dentro do AMP Server, já acessei o diretório CELC, e tenho o backup do banco de dados SQL. Abrir, e em seguida executar, para importar o banco de dados. Com o banco de dados importado, eu já tenho os usuários, e este usuário, eu vou utilizar para tentar realizar o login. Lembram, anteriormente, tentei acessar, e informou, o usuário não encontrado. No entanto, ele não conseguiu executar, com sucesso, porque não tinha o banco de dados. Coloquei a senha, de 1 até 6, a acessar, agora sim. Consegui acessar, a nossa home, e é aqui que eu vou implementar. Vamos começar a implementar. Vou aqui no ADM, importante, essa parte refere-se ao nosso site, e esse ADM é exclusivo para o administrativo. Venho aqui no app, ADMS, controller, e vou criar uma nova controller, sendo uma classe, next, view, porque eu quero visualizar os detalhes, você pode atribuir depois o nome que você quiser, e eu atualmente vou colocar view, para ser fácil de identificar. E o NetBean já atribuiu o namespace, internamente eu vou criar somente o método index, eu pego este método index, copio daqui, e colo ele neste local. Não vai ser a página erro, vai ser a página view, visualizar detalhes da página home, é essa controller. Para conseguir acessar essa controller, se eu vier aqui no administrativo, vamos ver se eu consigo acessar, simplesmente colocando view, vamos ver, página não encontrada, eu preciso acrescentar aqui na parte de permissão, vou aqui em permissão, e em permissão, é uma página pública? Não, o usuário precisa estar logado, vai ser uma página restrita, eu quero trabalhar com a view, vírgula, e coloco o nome da página view, vamos ver agora, se eu consigo acessar, eu simplesmente coloco aqui, view, enter, agora sim, página visualizar detalhes da página home, quer dizer que eu consegui acessar corretamente, essa controller, com a controller implementada, eu preciso buscar as informações no banco de dados, venho aqui na models, e na models eu dou um control n, o nome da classe vai ser o nosso adms, em seguida view, visualizar o que? Os detalhes da página home, extensão php, o netbeam já atribuiu, apago a parte do namespace, preciso acrescentar a parte da segurança, colocar conforme está aqui no admslogin, inclusive esse admslogin está com a minúsculo, nome de classe, não pode ser a primeira letra minúscula, então vamos alterar admslogin, e também vamos corrigir aqui, onde eu estou instanciando, agora é admslogin, só alterei para seguir o padrão correto, o que interessa é este if, peguei aqui da models, e acrescento na models view home, e também acrescento aqui na controller, com isso o usuário precisa passar pela página index, para conseguir acessar, vamos continuar aqui nesta models, e nesta models, crio um atributo, vai ser do tipo objeto, vai receber a conexão, em seguida vamos ter mais um atributo, que vai receber os dados, que vierem do banco de dados, e preciso criar o método public, fnc, contra o espaço, enter, e o nome vai ser de view home, vai receber algum parâmetro, não, não vai receber nenhum parâmetro, e simplesmente vou ter echo é models, só esta palavra para confirmar, se realmente eu consigo acessar, para acessar esta classe, e instanciar este método, venho aqui na controller, e vou implementar isso, utilizo a palavra reservada new, em seguida o apelido app, contra barra, eu quero trabalhar com adms, contra barra, é a models, contra barra, eu quero carregar adm view home, aqui faltou o adms, então vamos acrescentar, já o adms, para colocar correto, é adms, e aqui também adms, então aqui é adms view home, é a nossa classe, quando eu instancio a classe, ao executar a classe, eu crio o objeto, e este objeto, vai ter o nome de view, visualizar os detalhes, da página home, e com o objeto criado, pego o mesmo, e instancio, o método view home, vamos confirmar, se realmente vai conseguir, imprimir esta frase, ou esta palavra, atualizar, agora sim, acessou a models, uma vez que eu acessei a models, vamos buscar as informações, no banco de dados, e para buscar, eu preciso a conexão, eu primeiro, obtenho a conexão, e observem, que eu ainda não consigo, acessar, este método, connect, este método, da nossa conexão, ele é um protect, somente a classe, filha, pode acessar, se eu colocar aqui, eu não consigo acessar, mas se eu indicar, que esta classe, ela é filha, da classe, conexão, eu retorno, aqui na parte inferior, dou um ctrl espaço, já está apresentando, connect, e este connect, é da nossa classe, con, porque, um método protect, a classe filha, pode instanciar, depois que retornar, a conexão, eu atribuo, em con, e, para buscar as informações, ao invés de eu implementar, item por item, vamos ver aqui, no nosso site, já implementamos, no nosso segundo episódio, aqui em models, e temos, STS home, eu quero buscar, as informações, então, eu vou buscar, todas elas, pego daqui, porque, aqui eu simplesmente, estou instanciando, um método, view topo, outro método, terceiro, quarto, são cinco métodos, que eu preciso instanciar, eu preciso criar, esses métodos, depois eu retorno, as informações, primeiro, vamos pegar, o método, view topo, e este método, view topo, ele busca, as informações, do topo, do site, colo aqui, então, quer dizer, que eu já tenho, o método, view topo, vamos buscar, agora, o método, view serviço, visualizar serviço, pego, o nome do método, na verdade, eu pego, view serviço, view ação, e view contato, preciso rodapé, não, aqui, eu não preciso, do rodapé, copio daqui, aqui, e vamos colar, aqui, abaixo, eu não preciso, do rodapé, então, aqui, eu também, não posso, instanciar, o método, que não existe, view topo, view serviço, e por penúltimo, view ação, temos aqui, e view contato, sendo o último, depois, que retornar, as informações, do banco de dados, atribui, para esse atributo, e cada parte, do site, eu atribuo, em uma posição, neste, desdados, agora, esse desdados, eu vou receber, na controller, vamos ver, se eu consigo, receber aqui, na controller, depois, que eu retornar, na modus, eu estou dando, um return, ao retornar, eu atribuo, em um atributo, se for um desdados, e refere-se, a nossa página, home, eu coloco, uma posição, home, desta forma, eu posso ter, outras posições, por exemplo, o SEO, algo do gênero, que seja, necessário, mas, atualmente, eu só tenho, esse valor, e se eu der, um var dumping, desdados, aqui, na controller, vamos ver, se eu consigo, obter, as informações, isso, já, na controller, porque, a modus, deve retornar, as informações, vamos ver, atualizar, agora, sim, tem uma posição, home, isso, é na controller, ele, tem uma posição, topo, serviço, ação, e assim, por diante, cada parte, do site, está em uma posição, com a modus, criada, e, retornando, os valores, do banco, de dados, e a controller, recebendo, eu preciso, criar, uma view, vamos, vamos, criar, agora, esta view, dentro do, ADMS, importante, dentro do, administrativo, vou, aqui, em view, dom, control, n, preciso, criar, é um diretório, refere-se, ao folder, página, home, simplesmente, coloco, isso, next, criei, o diretório, e, dentro desse, diretório, vamos, criar, um arquivo, php, next, este arquivo, refere-se, view, eu quero, visualizar, os detalhes, da página, sendo, da página, home, o netbeams, atribuiu, o php, somente, preciso, acrescentar, a parte, da, segurança, isso, daqui, quer dizer, para o usuário, não conseguir, acessar, sem, passar, pela página, index, e, neste local, posso, simplesmente, dar, um eco, refere-se, a nossa, página, view, em seguida, home, e, coloco, uma quebra, de linha, vamos ver, o resultado, se, eu consigo, acessar, esta, home, inclusive, vou dar, um, var dump, para, ter, certeza, que, eu estou, recebendo, os dados, var dump, em, se, foram, diz, e, é, o, dados, só, confirmar, se, realmente, eu estou, recebendo, as informações, corretamente, não, temos, erro nenhum, só, faltava, salvar, vamos, ver, atualizar, agora, controllers, view, eu, preciso, retirar, o, var dump, da, controller, aqui, na verdade, eu, já, tirei, o, var dump, falta, carregar, esta, view, e, quem, é, responsável, em, carregar, lembra, temos, o, nosso, config, view, e, esse, config, view, está, no, core, coloco, o, apelido, core, em, seguida, config, view, e, este, config, view, precisa, passar, o, nome, o, nome, da, página, que, eu, quero, abrir, e, para, indicar, qual, página, que, eu, quero, abrir, vamos, ver, aqui, no, config, view, no, config, view, depois, do, app, eu, preciso, indicar, todo, o, caminho, ADMS, então, vamos, indicar, agora, este, caminho, vai, ser, ADMS, barra, depois, do, ADMS, eu, quero, carregar, uma view, está, no, diretório, views, depois, do, diretório, views, tem, o, diretório, página, home, e, por último, a, página, que, eu, quero, carregar, view, página, home, e, também, posso, enviar, os, dados, e, os, dados, estão, em, cifrão, des, dados, ele, não, está, apresentando, o, atributo, porque, falta, criar, aqui, acima, é, um, atributo, private, é, o, nosso, atributo, dados, e, depois, que, eu, instanciar, a, classe, executar, a, classe, eu, crio, objeto, e, objeto, vai, ser, com, nome, carregar, view, com, objeto, criado, pego, objeto, carregar, view, e, posso, instanciar, o, método, renderizar, lembram, no, episódio, anterior, eu, criei, o renderizar, e, o renderizar, login, eu, vou utilizar, é, o renderizar, porque, o renderizar, login, é, o layout, para, página, de, login, vamos, ver, se, eu, consigo, acessar, a, view, agora, sim, acessei, a, view, e, view, página, 9, que, eu, dei, o, var, dump, inclusive, ele, tem, um, texto, diferente, em, função, do, bootstrap, porque, aqui, eu, cabeçalho, que, inclui, o, bootstrap, e, o, footer, que, inclui, o, JS, do, bootstrap, config, view, já, sei, que, está, funcionando, a, nossa, controller, também, está, funcionando, instancia, a, modus, recebe, os, dados, e, envia, para, a, view, vou, colocar, a, view, aqui, por, primeiro, porque, vamos, implementar, a, mesma, e, para, implementar, eu, vou, ver, aqui, na, home, como, utilizamos, eu, utilizei, o, container, então, eu, vou, seguir, a, mesma, ideia, utilizando, container, apago, aqui, vamos, ter, agora, um, h1, ou, melhor, pego, a, tag, h1, já, finalizo, esta, tag, h1, e, neste, caso, vamos, ver, os, detalhes, da, página, home, melhor, detalhes, da, página, home, ou, conteúdo, da, página, home, algo, do, gênero, esse, saíram, não, preciso, vamos, ver, agora, como, ficou, temos, aqui, detalhes, da, página, home, e, após, esse, h1, coloco, um, eco, vamos, ter, hx, só, para, colocar, um, traço, vamos, ver, como, que, está, ficando, em, relação, a, este, hx, era, esse, traço, que, eu, queria, e, para, trazer, os, valores, ou, imprimir, os, valores, eu, vou, no, bootstrap, pesquisei, pelo, bootstrap, abrindo, do, bootstrap, venho, aqui, na, documentação, e, pesquiso, por, tipografia, abrindo, tipografia, vamos, ver, a, parte, que, eu, interessa, é, isso, aqui, que, eu, então, se, é, isso, eu, copio, dl, somente, copio, isso, esse, é, o, suficiente, para, ter, como, exemplo, e, em, seguida, colo, e, já, finalizo, dl, na, verdade, aqui, esse, php, eu, nem, preciso, desse, php, posso, fazer, assim, para, ser, mais, fácil, somente, html, eu, acho, que, fica, melhor, só, html, desta, forma, dar, um, alt, shift, f, você, já, vai, ver, como, ficou, identado, temos, o, container, o, h1, h, e, o, valor, vamos, pegar, aqui, por exemplo, seria, o, título, do, topo, somente, isso, e, vamos, ver, como, que, ele, fica, aqui, no, administrativo, título, topo, e, o, valor, é, isso, que, eu, quero, somente, em, relação, ao, título, do, topo, eu, não, vou, pegar, esse, valor, fixo, eu, vou, pegar, o, valor, que, vem, do, banco, de, dados, e, como, eu, chego, no, valor, que, vem, do, banco, de, dados, para, isso, eu, vou, dar, um, vardamp, para, conseguir, ver, e, o, valor, está, em, se, foram, diz, em, seguida, dados, inclusive, ao, invés, de, eu, dar, o, vardamp, aqui, na, parte, superior, eu, vou, dar, um, vardamp, aqui, na, parte, inferior, assim, não, vai, ficar, no, final, da, página, o, conteúdo, quem, vai, ficar, no, final, da, página, é, vardamp, vamos, ver, agora, é, esse, vardamp, que, eu, quero, utilizar, ele, está, em, home, então, eu, vou, precisar, acessar, home, em, seguida, o, topo, e, aqui, eu, vou, verificar, antes, de, imprimir, inclusive, aqui, eu, coloco, H2, vai, ser, detalhes, do, topo, porque, aqui, é, exclusivo, para, detalhes, do, topo, ver, como, ficou, detalhes, topo, somente, o, topo, nada, mais, e, aqui, internamente, eu, verifico, abro, o, php, em, seguida, coloco, se, se, quem, se, for, diferente, de, empty, for, diferente, de, empty, o, diz, dados, e, esse, diz, dados, qual, posição, que, eu, quero, verificar, é, a, posição, home, primeiro, home, precisa, existir, essa, posição, e, também, precisa, existir, o, topo, pego, aqui, o, topo, novamente, abro, topo, se, existir, isso, aí, sim, ele, vai, imprimir, os, valores, referente, ao, topo, fecho, o, php, e, abro, novamente, o, php, e, internamente, do, php, eu, colo, este, valor, aqui, ctrl, x, recorto, e, colo, aqui, na, superior, alt, shift, f, então, temos, o, php, primeiro, verifico, e, essa, parte, de, verificar, eu, estou, finalizando, neste, local, e, esta, div, ela, é, lá, de, cima, então, na, verdade, essa, div, eu, vou, colocar, ela, aqui, abaixo, fecho, php, e, colo, o, if, finaliza, linha, dl, também, dt, e, como, ct, ele, só, acessa, aqui, se, existir, valor, vamos, confirmar, acessou, agora, se, não, existir, essa, posição, vamos, na, models, colocar, topo, 2, só, para, vocês, verem, o, que, ocorre, atualizar, e, ele, não, trouxe, o, título, isto, é, essa, parte, de, inclusive, você, pode, colocar, aqui, um, else, e, em, seguida, um, alerta, por exemplo, um, alerta, próprio, bootstrap, temos, algum, lugar, o, alerta, sim, na, parte, da, models, relacionada, ao, login, aquele, alerta, esse, mesmo, alerta, aqui, que, vou, utilizar, copio, só, altero, a, frase, eco, em, seguida, o, alerta, ser, o, topo, do, site, não, possui, nenhum, registro, vamos, confirmar, como, fica, agora, sim, erro, o, topo, do, site, não, possui, nenhum, registro, porque, isso, porque, eu, estou, colocando, dois, agora, agora, está, certo, vem, do, banco, de, dados, eu, atualizo, pegou, o, título, somente, este, valor, eu, quero, colocar, este, aqui, e, para, obter, este, valor, eu, retorno, aqui, na, view, e, na, view, eu, posso, pegar, isso, daqui, ctrl, c, e, colar, neste, local, então, abro, php, echo, e, já, colo, e, finalizo, php, vamos, ver, o, resultado, atualizar, ele, não, encontrou, porque, eu, quero, é, o, título, topo, pego, título, topo, agora, sim, abro, novamente, título, topo, vamos, ver, o, resultado, agora, sim, temos, a, solução, que, a, sua, empresa, precisa, o, valor, que, veio, do, banco, de, dados, mas, eu, não, gostei, veja, quantas, posições, você, precisa, acessar, então, eu, dou, um, extract, aqui, acima, um, extract, no, array, importante, você, só, pode, dar, um, extract, no, array, e, eu, vou, dar, um, extract, no, topo, qual, array, este, array, aqui, ao, dar, o, extract, neste, array, eu, posso, imprimir, através, do, nome, da, posição, o, nome, da, chave, no, array, então, aqui, ao, invés, de, ser, título, topo, assim, eu, utilizo, ela, como, uma, variável, isso, porque, eu, dei, o, extract, aqui, acima, alt, shift, f, para, identar, o, código, vamos, ver, se, eu, consigo, imprimir, corretamente, imprimi, o, mesmo, valor, mas, vejam, a, parte, que, otimizei, ficou, muito, mais, fácil, de, identificar, aqui, vamos, fazer, após, o, topo, vamos, ver, o, botão, link, botão, e, a, imagem, na, verdade, vamos, começar, pelo, subtítulo, vamos, fazer, um, por, um, neste, caso, vai, ser, o, subtítulo, do, topo, venho, aqui, verifico, qual, é, o, nome, da, chave, o, nome, da, chave, é, subtítulo, topo, o, próximo, vai, ser, o, texto, do, botão, já, pego, daqui, e, coloco, que, refere-se, ao, texto, do, botão, inclusive, nem, vou, colocar, o, topo, aqui, porque, acima, eu, já, coloquei, detalhes, do, topo, eu, simplesmente, coloco, título, para, ficar, mais, curto, para, não, ter, a, necessidade, de, ficar, colocando, em, todos, eles, topo, texto, do, botão, topo, pego, o, nome, do, botão, o, texto, que, está, botão, também, vou, mostrer, é, o, link, do, botão, pego, e, aqui, altero, a, palavra, link, e, o, nome, da, posição, a, chave, no, array, link, btn, topo, vamos, ver, agora, sim, já, temos, o, valor, sendo, título, subtítulo, o, texto, e, também, temos, o, link, agora, só, falta, em, relação, a, imagem, e, em, relação, a, imagem, eu, vou, colocar, ela, por, primeiro, aqui, na, parte, superior, coloco, o, título, que, refere-se, a, imagem, não, vou, colocar, imagem, topo, e, quebro, aqui, a, linha, porque, vamos, implementar, em, relação, a, imagem, e, para, se, indicando, onde, está, a, imagem, e, também, utilizo, os, atributos, o, edit, a, largura, vai, ser, 250, e, também, uma, altura, e, altura, vai, ser, de, 141, isso, em, relação, a, imagem, se, eu, tentar, visualizar, ele, vai, apresentar, que, não, existe, a, imagem, vamos, ver, atualizando, ele, não, conseguiu, encontrar, a, imagem, mas, ele, apresenta, onde, vai, estar, a, imagem, e, qual, imagem, que, eu, quero, trazer, é, essa, aqui, imagem, então, ao, invés, de, eu, a, imagem, no, site, eu, não, vou, utilizar, a, imagem, que, está, no, site, se, eu, vier, aqui, a, pp, sts, assets, eu, tenho, as, imagens, images, vou, minimizar, pouco, aqui, para, conseguir, visualizar, melhor, eu, já, tenho, assets, no, administrativo, já, tenho, images, a, mesma, coisa, somente, agora, eu, preciso, trazer, é, o, home, topo, coloco, aqui, o, home, topo, eu, não, vou, utilizar, aqui, no, site, conforme, eu, estava, utilizando, anteriormente, logo, eu, faço, a, correção, e, para, conseguir, chegar, nesta, imagem, vamos, fazer, o, percurso, abro, php, finalizo, php, eco, a, nossa, constante, url, adm, em, seguida, preciso, indicar, o, caminho, esta, url, adm, vamos, confirmar, aqui, no, config, controller, ela, tem, a, barra, sim, tem, a, barra, eu, não, preciso, colocar, a, barra, qual, é, caminho, eu, só, vou, apresentar, novamente, para, vocês, ele, já, acessou, o, diretório, ADM, esse, diretório, então, eu, começo, a, partir, do, diretório, ADM, depois, diretório, ADM, tenho, diretório, app, depois, diretório, app, eu, tenho, diretório, ADMS, e, depois, tenho, assets, após, ter, acessado, assets, eu, tenho, images, depois, do, images, eu, tenho, home, topo, depois, do, home, topo, barra, vamos, ter, topo, png, é, esta, imagem, que, eu, quero, apresentar, já, coloco, extensão, png, na, verdade, não, é, png, é, jpeg, aqui, está, jpeg, eu, estava, colocando, png, sei, lá, porque, vamos, ver, se, ele, vai, conseguir, carregar, a, imagem, aqui, no, administrativo, agora, sim, carregou, a, imagem, no, administrativo, isso, em, relação, ao, topo, vamos, implementar, agora, em, relação, ao, serviço, essa, parte, aqui, então, vamos, fazer, a, mesma, coisa, igual, aqui, do, detalhes, topo, copio, daqui, ctrl, C, e, venho, aqui, na, parte, inferior, só, precisamos, fechar, o, php, fecho, php, em, seguida, o, hr, não, é, detalhes, do, topo, é, detalhes, dos, serviços, porque, vários, serviços, eu, não, vou, pegar, o, valor, que, é, do, topo, qual, é, o, valor, que, eu, quero, não, é, topo, agora, vai, ser, do, serve, pego, aqui, do, serve, que, refere-se, ao, serviço, e, vou, dar, o, extract, tem, o, if, verifica, se, encontrou, o, registro, se, não, encontrou, o, topo, do, site, não, é, o, topo, o, serviço, ou, os, serviços, do, site, não, possui, nenhum, registro, então, na, verdade, é, o, serviço, do, site, não, possui, nenhum, registro, eu, não, alterei, a, alterei, aqui, então, para, acessar, este, else, para, conseguir, chegar, neste, else, eu, venho, na, models, e, vou, enviar, numa, posição, serve, 2, eu, coloquei, serve, 2, mas, eu, tento, ler, as, posição, serve, vai, dar, um, erro, vamos, ver, temos, serve, 2, ele, veio, do, de, dados, então, detalhes, do, serviço, o, serviço, do, site, não, possui, nenhum, registro, quando, não, possuir, nenhum, registro, ele, acessa, este, if, vou, retornar, aqui, para, o, correto, retirando, o, 2, mas, eu, preciso, agora, fazer, as, alterações, serve, vou, ter, o, extract, porque, eu, quero, imprimir, através, das, posições, não, tenho, a, imagem, posso, excluir, a, imagem, e, quais, são, as, posições, que, eu, tenho, eu, tenho, título, e, subtítulo, é, isso, que, eu, tenho, vamos, ver, no, administrativo, correto, título, serviço, já, altero, aqui, para, título, serviço, e, vamos, ter, o, subtítulo, serviço, são, essas, duas, posições, aqui, eu, já, altero, para, subtítulo, do, serviço, esses, dois, aqui, eu, excluo, para, conseguir, testar, pelo, menos, vamos, ver, o, resultado, atualizo, agora, sim, detalhes, do, serviço, título, serviço, subtítulo, é, esse, valor, é, o, mesmo, valor, que, tem, aqui, correto, é, o, mesmo, texto, vamos, agora, em, relação aos, ícones, então, vamos, ter, três, então, vai ser, o, ícone, primeiro, depois, do, ícone, vamos, ter, a, parte, do, título, do, serviço, e, também, vamos, ter, então, ícone, do, serviço, um, e, aqui, na, parte, inferior, título, do, serviço, um, e, por, último, vamos, ter, agora, descrição, vai, ser, descrição, somente, altero, conforme, está, vindo, do, banco, de, dados, temos, ícone, serve, um, sendo, esta, posição, copio, já, substituo, neste, local, vamos, também, ter, o, título, do, serviço, um, altero, neste, local, e, vamos, ter, a, descrição, do, serviço, vamos, ter, agora, em, relação, ao, dois, três, então, em, relação, ao, dois, eu, copio, aqui, como, exemplo, e, ao, colar, eu, só, altero, então, agora, vai ser, o, dois, é, a, palavra, o, nome, da, coluna, é, dois, a, palavra, para, usuário, também, é, dois, nome, da, coluna, é, dois, em, relação, a, descrição, esse, texto, é, simplesmente, dois, para, usuário, e, o, que, está, no, banco, dados, é, dois, descrição, dois, serve, eu, acredito, que, está, sim, vamos, ver, agora, sim, ele, trouxe, ícone, um, e, também, trouxe, o, ícone, dois, vamos, implementar, agora, em, relação, ao, ícone, três, copio, daqui, e, altero, agora, refere-se, ao, nosso, ícone, três, eu, pego, essa, palavra, e, vou substituir, nos, outros, lugares, e, aqui, agora, coloco, o, três, mesma coisa, copio, a palavra, substituo, neste, e, neste, local, também, assim, eu, agilizei, ok, só, falta, agora, imprimir, o, ícone, ao, invés, de, eu, apresentar, o, texto, do, ícone, eu, quero, imprimir, o, ícone, como, que, é, impresso, o, ícone, eu, sei, como, impresso, mas, vamos, ver, no, site, e, no, site, esse, app, em, seguida, temos, é, a, view, eu, venho, aqui, envio, home, e, temos, aqui, a, home, vamos, na, parte, dos, serviços, e, temos, aqui, serviços, e, para, imprimir, o, ícone, utilizo, e, então, eu, vou, seguir, o, mesmo, modelo, copio, daqui, e, venho, no, administrativo, e, vamos, imprimir, o, ícone, e, não, o, nome, do, ícone, ícone, serviço, um, é, aqui, neste, local, eu, vou, quebrar, a, linha, para, ser, mais, fácil, de, compreender, aqui, vai, ser, o, e, aqui, vai, ser, o, ícone, na, parte, superior, acrescento, um, traço, neste, local, vamos, ver, atualizar, ele, não, trouxe, o, ícone, porque, ele, não, trouxe, porque, o, nosso, administrativo, ele, não, tem, a, parte, dos, ícones, eu, não, importei, a, biblioteca, vamos, importar, também, a, biblioteca, a, mesma, forma, conforme, foi, feito, no, site, assim, você, consegue, recordar, o, que, foi, feito, no, site, venho, aqui, no, cabeçalho, e, no, cabeçalho, temos, o, fantassion, é, essa, biblioteca, que, eu, vou, utilizar, copio, esta, biblioteca, temos, alguma, coisa, no, footer, vamos, ver, em, relação, ao, ícone, não, não, tenho, nada, em, relação, ao, ícone, então, é, somente, no, cabeçalho, retorno, no, administrativo, e, vou, na, parte, da, view, em, seguida, include, e, é, no, cabeçalho, do, e, não, no, cabeçalho, do, login, acrescento, aqui, para, importar, a, biblioteca, de, ícone, atualizar, já, temos, o, ícone, se, eu, clicar, botão, direito, exibir, o, código, fonte, da, página, clicando, aqui, eu, carrego, a, biblioteca, dos, ícones, mas, o, importante, que, ele, já, apresentou, o, ícone, significa, que, carregou, corretamente, fecho, para, não, ter, lá, aberto, e, vamos, acrescentar, em, relação, aos, outros, ícones, ícone, dois, também, quebrou, a, linha, para, ser, fácil, de, visualizar, e, aqui, vai ser, em, relação, ao, ícone, dois, falta, alterar, dois, copio, daqui, vamos, fazer, agora, em, relação, ao, ícone, três, está, aqui, quebrou, a, linha, e, altera, agora, refere-se, ao, ícone, três, vamos, confirmar, como, está, ficando, correto, imprimir, os, ícones, assim, o, usuário, sabe, qual, é, a, palavra, do, ícone, e, também, qual, ícone, que, está, sendo, apresentado, e, vamos, ter, agora, em, relação, a, 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 e, também, em, relação, ao, contato, e, para, implementar, a, parte, da, a, vamos, fazer, o, seguinte, da, também, tem, uma, imagem, e, se, tem, uma, imagem, eu, posso, fazer, em, relação, ao, topo, pegar, exatamente, conforme, está, aqui, copio, este, HR, e, finalizo, aqui, com, PHP, copio, venho, depois, do, serviço, antes, do, var, dump, só, eu, acho, que, precisa, fechar, o, PHP, e, colar, vamos, ver, se, era, realmente, isso, precisava, fechar, PHP, na, parte, superior, correto, precisava, fechar, agora, ação, e, qual, é, a posição, agora, vamos, ver, no, nosso, var, dump, relacionado, a, 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 essa, posição, aqui, então, vai, ser, a, 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 se, existir, aí, sim, acessa, este, if, se, não, existir, a, 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 do, site, não, possui, nenhum, registro, vamos, na, nossa, módels, alterar, para, não, valor, a, a, 2, vamos, ver, que, ocorre, atualizei, detalhes, da, a, 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 do, site, não, possui, nenhum, registro, era, isso, que, eu, queria, agora, que, eu, já, sei, que, acessou, o, else, vamos, implementar, a, parte, do, detalhes, da, a, 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 retiro, aqui, o, 2, para, ser, correto, eu, não, posso, testar, vamos, fazer, as, alterações, detalhes, da, a, a, já, alterei, vamos, ter, a, parte, da, imagem, então, em, relação, a, imagem, também, vou, trazer, do, site, e, do, site, assets, imagens, é, home, a, 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 copio, esse, diretório, e, já, colo, aqui, nesse, home, a, que ele, está, imprimindo, é, home, a, 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 nome, da, imagem, é, chamada, para, a, 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 e, a, extensão, é, jpeg, então, a, mesma, extensão, que, já, estava, coloco, aqui, chamada, para, a, 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 jpeg, isso, aqui, título, subtítulo, temos, título, subtítulo, sim, temos, título, da, ação, então, vamos, já, alterar, vai, ser, aqui, título, da, a, a, depois, vamos, ter, o, subtítulo, da, a, a, já, altero, aqui, que, refere-se, ao, subtítulo, eu, sei, que, temos, a, descrição, então, já, altero, aqui, para, descrição, e, a, posição, ou, a, chave, descação, a, posição, ou, a, chave, é o nome, da, coluna, vamos, ter, o, do, botão, sim, vamos, ter, texto, do, botão, agora, refere-se, ao, texto, btn, a, 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 altero, aqui, e, vamos, também, ter, link, então, está, aqui, link, btn, a, 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 altero, vocês, observaram, que, eu, copiei, da, imagem, significa, que, falta, alterar, imagem, sobre, a, imagem, inclusive, ele, está, estático, aqui, ele, está, chamada, para, são, jpeg, não, é, desta, forma, que, eu, imprimir, eu, vou, fazer, o, seguinte, aqui, na, verdade, ao, invés, de, eu, abrir, novamente, o, php, eu, posso, fazer, assim, eu, recorto, daqui, ctrl, x, venho, aqui, concateno, com o, valor, qual, é, a, posição, imagem, a, a, cifrão, imagem, a, 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 vamos, ver, se, ele, vai, conseguir, carregar, a, imagem, aqui, no, administrativo, atualizar, correto, já, trouxe, a, imagem, então, a, mesma, ideia, eu, implementar, em, relação, aqui, que, temos, ao, topo, porque, o, topo, a, imagem, aqui, caminho, venho, neste, concateno, colo, texto, concateno, com o, valor, sendo, a, posição, agora, imagem, do, topo, está, em, imagem, topo, porque, eu, posso, o, nome, da, chave, do, array, eu, posso, por, causa, do, extract, vamos, ver, o, resultado, provavelmente, manteve, o, mesmo, resultado, sim, mesmo, resultado, vamos, ter, mais, alguma, parte, do, site, agora, temos, a, parte, do, contato, em, relação, ao, contato, posso, pegar, também, aqui, do, último, que, implementamos, que, refere-se, a, 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 eu, acho, que, eu, preciso, pegar, o, PHP, e, aqui, fechar, o, PHP, não, não, preciso, fechar, o, PHP, então, ctrl, C, e, colo, aqui, abaixo, agora, refere-se, detalhes, do, contato, já, colo, aqui, detalhes, do, contato, e, qual, é, a, posição, vamos, ver, aqui, no, administrativo, no, var, dump, é, contato, esta, posição, pego, a, posição, contato, e, já, dou, um, extract, verifico, se, existe, a, posição, caso, exista, aí, sim, acessa, o, contato, do, site, não, possui, nenhum, registro, então, vamos, alterar, na, modus, para, não, encontrar, o, contato, e, acessar, o, else, contato, aqui, eu, coloco, contato, dois, contato, dois, é, diferente, do, contato, que, está, aqui, vamos, ver, atualizar, detalhes, do, contato, erro, contato, do, site, não, possui, nenhum, registro, vou, corrigir, na, modus, para, retornar, o, valor, na, posição, correta, e, vamos, implementar, detalhes, do, contato, imagem, eu, tenho, não, não, tenho, vamos, ver, aqui, no, var, dump, eu, tenho, o, título, título, contato, então, o, título, permanece, vamos, ter, também, o, subtítulo, pego, é, o, subtítulo, do, contato, depois, do, subtítulo, vamos, ter, é, o, endereço, de, contato, então, aqui, eu, preciso, já, alterar, agora, vai, ser, referente, ao, endereço, depois, do, endereço, vamos, ter, é, o, telefone, já, pego, a, chave, que, está, aqui, no, array, como, citei, posso, utilizar, a, chave, em função, do, extract, que, dei, lá, acima, é, neste, local, que, eu, vou, alterar, agora, refere-se, ao, telefone, e, por último, vamos, ter, é, o, e-mail, de, contato, pego, a, chave, altero, aqui, e, vamos, ter, o, texto, agora, refere-se, ao, e-mail, simplesmente, eu, coloco, e-mail, já, é, o, suficiente, vamos, ver, o, resultado, agora, sim, detalhes, do, contato, e, esse, vardamp, eu, posso, excluir, este, vardamp, excluo, vamos, ver, agora, o, resultado, agora, ao, acessar, retorno, aqui, na, página, inicial, acessando, home, na, verdade, aqui, home, eu, ainda, não, criei, link, eu, queria, acessar, eu, nem, criei, o, link, e, para, criar, o, link, isso, é, alterar, então, vai ser, detalhes, ou, página, home, isso, já, é, o, suficiente, para, conseguir, identificar, e, qual, vai, ser, o, endereço, para, isso, eu, abro, php, já, finalizo, php, internamente, dou, um, echo, eu, quero, imprimir, a, nossa, url, adm, finalizo, aqui, e, refere-se, a, nossa, página, qual, página, que, eu, criei, aqui, na, controle, é, a, view, então, eu, coloco, view, aqui, anteriormente, eu, acessei, diretamente, colocando, na, url, agora, eu, quero, acessar, através, do, administrativo, página, home, ok, carreguei, os, detalhes, da, página, home, o, mesmo, valor, que, o, usuário, vê, aqui, no, site, agora, o, administrador, também, consegue, ver, resultado, quando, não, tiver, nenhum, registro, ele, apresenta, o, erro, com, isso, já, temos, o, visualizar, implementado, o, próximo, passo, é, implementar, o, formulário, para, editar, no, entanto, o, nosso, formulário, ele, vai, ser, dividido, da, seguinte, maneira, vamos, ter, um, formulário, para, editar, os, detalhes, do, topo, um, formulário, serviço, uma, ação, um, contato, agora, vem a pergunta, por que eu estou criando um formulário para cada parte do site? Porque se você criar um único formulário, imagine o tamanho do formulário que vai ficar, isso não é agradável para o usuário, é importante que seja um formulário curto, com menos informações possíveis, por exemplo, aqui, vamos ter o campo título, subtítulo, texto do botão, link, são quatro campos, e mais o campo da imagem, cinco campos, isso é o suficiente um formulário, por exemplo, esse detalhe do serviço, vai ser um formulário um pouco mais longo, vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze campos, mesmo sendo somente uma parte do site, vai ter onze campos, imagine se você implementasse um único formulário, isso vai contra a usabilidade, é difícil utilizar um formulário longo, por isso vamos começar com o topo, e para começar com o topo, nada melhor que criar a nossa controller, vou pegar como exemplo, sendo a nossa view, ctrl-c, ctrl-v, e vou alterar para o nome de topo, pego o nome do arquivo, e altero o nome da classe, porque o nome da classe deve ter o mesmo nome do arquivo, e essa página vai ser uma página restrita, precisamos acrescentar, para que o usuário somente consiga acessar, se o mesmo estiver logado, venho aqui no core, na parte de permissão, isso, eu estou trabalhando no administrativo, por isso que anteriormente, eu criei o diretório administrativo, o que estiver no mesmo nível do administrativo, aqui, refere-se ao site, e o que estiver abaixo do ADM, dentro do ADM, refere-se ao administrativo, eu estou citando a página topo, e a página topo é uma página restrita, venho aqui, acrescento topo, o usuário precisa estar logado, para conseguir acessar esta página, uma vez que eu criei a página, eu posso tentar acessar, vamos tentar aqui, por que tem ADM View, ADM View, isso está no nosso menu, alguma coisa eu coloquei errada, no nosso menu, vamos abrir, aqui, menu, aqui não é necessário, colocar esta barra, eu já tiro esta barra, agora sim, clicando aqui, carrega somente a View, eu quero é acessar o topo, coloco aqui, topo, vamos ver, acessei o topo, é claro, ele carregou o mesmo conteúdo da View, se você quiser, você faz assim, comenta, para ter certeza, que você acessou o lugar correto, refere-se ao editar topo, vamos editar o conteúdo do topo, vamos ver o resultado, atualizar, editar topo, correto, quer dizer que eu consegui acessar a página, corretamente, mas se eu não estiver logado, vamos acrescentar aqui, o botão sair, porque não temos, atualmente, o link sair, no menu, ele somente está, na nossa página home, aqui na nossa página home, temos este sair, então, este sair, eu também quero acrescentar, no menu, vamos pegar, este aqui, ctrl x, e depois do drop down, que eu acrescento, agora refere-se ao sair, e este sair, vai ter o seguinte link, este link, que já implementamos anteriormente, na verdade, eu vou criar do zero, para ser mais fácil, abro o PHP, dou um eco, e finalizo o PHP, eu dou um eco, na nossa constante, URL, ADM, e depois da URL, ADM, eu preciso colocar, a rota, sair, posso fechar, vamos ver o resultado, agora temos o sair, clicando aqui no sair, mas antes de sair, eu quero, é o topo, pego aqui o topo, correto, copio o topo, e vamos sair, vamos ver se eu consigo, acessar o topo, sem estar logado, não consigo, coloco as credenciais, acesso, retorno novamente, no topo, porque é ele, que eu vou editar, home, já posso fechar, e vamos implementar aqui, primeiro, eu preciso implementar, a models, para buscar as informações, relacionado ao, ao topo, e, para isso, venho aqui, em models, copio, como exemplo, o adms, view home, somente para agilizar, agora, vai ser, adms, view, e, é só o topo, abro, altero, o nome da classe, preciso alterar, aqui na descrição, não é necessário alterar, você pode, inclusive, colocar uma descrição, mais completa, no curso de PHP Developer, eu apresento, como documentar, o projeto, adms, view topo, temos aqui, view home, não é view home, porque eu vou buscar, somente as informações, do topo, então, view topo, preciso da conexão, com banco de dados, e o restante, eu apago, só deixo, return, eu quero buscar, as informações, do view topo, então, eu pego, isso aqui, que foi implementado, nas aulas anteriores, o restante, eu exclu, calma, que eu já explico, com mais detalhes, aqui, criei o método, obtive a conexão, com banco de dados, criei a query, para buscar, as informações, relacionado, ao topo, preparei a query, e, executei a query, li o resultado, atribui, em desdados, posição topo, e, estou retornando, os dados, ao invés, de eu dar, um console, log na models, eu vou, na controller, confirmar, se realmente, a controller, está recebendo, os dados, vamos, instanciar, eu apago, aqui, dou um control espaço, netbeams, apresenta, que eu tenho, a dms, view topo, e altera, o nome do objeto, agora, é, view topo, através do objeto, posso, instanciar, o método, view, dou um control espaço, netbeams, já apresenta, que eu tenho, view topo, eu atribuo, para uma posição, topo, na verdade, é que, eu nem preciso, atribuir topo, porque, eu vou ter, uma única posição, então, na models, eu não preciso, só, atribuo, na controller, porque, se você quiser, na controller, terá informações, sobre menu, sobre SEO, algo do gênero, você pode enviar, em posições, conforme, eu já, apresentei, anteriormente, eu só, vou dar, um var dump, no desdados, para confirmar, se eu, conseguir, obter informações, do banco de dados, vamos, retornar, atualizar, aqui, ok, eu, obtive as informações, relacionada, ao topo, do banco de dados, agora, que eu, já, obtive as informações, isso, significa, que eu, posso, criar, uma view, vamos, criar, uma view, aqui, na página, home, pego, esse, view, control, c, control, v, mas, na verdade, não, vai ser, view, agora, vai ser, edit, editar, página, home, o que, editar, da página, home, eu, quero, editar, o topo, então, vai ser, esta, view, que eu, vou, carregar, permanece, o container, não, vai ser, detalhes, vai ser, editar, topo, da página, home, topo, da página home, isso já é o suficiente, esse h2 eu não preciso, na verdade eu excluo tudo isso daqui, eu deixei somente o container, é isso que eu vou precisar, com a view criada eu posso carregar aqui no topo, para isso, primeiro eu instancio config view, envio adms view, diretório page home, e o arquivo que eu quero abrir é o editar, vou enviar os dados, correto, e preciso renderizar, eu renderizo o método que é utilizado para renderizar o administrativo, lembro que temos dois métodos, dois temas, o tema para o administrativo, e o tema para a página de login, eu utilizo o tema para o administrativo, vamos confirmar agora, atualizar agora sim, editar topo da página home, quer dizer que eu consegui acessar corretamente a view, e agora nesta view, gosto de colocar por primeiro a view, vamos implementar o formulário, primeiro vamos confirmar se eu estou recebendo os dados, lembrando o var dump, no entanto agora eu vou dar o var dump, é na nossa view, e eu dou um var dump, em diz, em seguida dados, somente isso, já é o suficiente, vamos ver agora o resultado, atualizar correto, ele já tem o var dump, e para criar o formulário, vamos utilizar a tag form, abro o formulário, já finalizo o formulário, e dentro da tag form, indico que eu vou utilizar o método post, para enviar os dados, action, para qual página, a princípio eu vou enviar para a mesma página, então não preciso colocar o endereço, e vamos trazer agora já o formulário do bootstrap, vou utilizar o layout, venho aqui em documentação, e vou pesquisar por form, e aqui no formulário, no form temos vários modelos, e esse daqui, também temos outro exemplo que refere-se, vamos ver, esse daqui, anteriormente, quando era o bootstrap 3, eu utilizava muito este exemplo, mas aqui eu quero um outro exemplo, vamos ver onde que ele está, o exemplo que eu quero, vou descer, seria o in grid, por que grid? Porque daí eu consigo colocar mais de um campo por linha, é este exemplo que eu quero, é claro, eu não vou copiar todo ele de uma vez só, vamos copiar por partes, o exemplo está aqui abaixo, quando eu coloco div class form linha, significa que eu quero colocar mais de um campo por linha, agora, quando eu utilizo neste formato, significa que eu quero colocar somente um campo, eu quero colocar somente um campo, será que é um campo só? Vamos ver aqui na nossa página home, sim, vou ter o título e subtítulo, e cada um deles vai ter uma única linha, somente isso daqui, que vai estar os dois em uma linha única, vamos colar aqui, o primeiro vai ser referente ao título, já pego aqui do var dump, para colocar exatamente conforme está no banco de dados, e refere-se agora ao título, coloco o título, o name do campo, então, name, título, topo, texto, o usuário vai digitar texto, foro, control, é o seletor do bootstrap, id, segue o mesmo nome que eu atribuí aqui no for e no name, por que quando o usuário clica no label, e o cursor já vai direto para o campo, e o título, refere-se ao título do topo, isso aqui você pode melhorar depois a descrição, vamos ver agora como ficou, já temos o título, no entanto, eu quero trazer esta informação aqui, por que se eu quero editar, eu quero trazer este valor, e para trazer este valor, lembro do var dump aqui na parte superior, então, eu posso fazer o seguinte, verifico se, e set, se existir, quem existir, se foram desdados, posição, qual posição, form, essa posição, na verdade não é form, é topo, se existir essa posição topo, aí sim, acessa este if, e neste if, eu crio uma variável valor form, que vai receber o que estiver em diz, em seguida dados, e a posição que eu quero, é a posição topo, então agora, no formulário, aqui no campo, eu utilizo valor form, por que eu utilizo sempre valor form, porque se eu quiser mudar aqui a regra, eu mudo aqui acima, eu só atribuo para o valor form, independente do formato que vem aqui, por que sempre no campo vai estar valor form, pode ser que atualmente você não compreenda a utilidade, mas assim que você vai evoluindo na programação, você vai ver a utilidade desta variável, e aqui eu coloco o atributo value, e é o atributo value que eu utilizo para atribuir um valor para o campo, em seguida, verifico se a variável valor form, se ela possuir qual posição, a posição título topo, sendo essa posição, se existir essa posição, aí sim, acessa este if, e neste if, vai imprimir este valor, então, abro chave, fecho a chave, dou um eco, imprimo o valor, e ponto e vírgula para finalizar, vamos ver se ele vai preencher o campo, agora sim, temos a solução que a sua empresa precisa, isso significa que ele retornou o valor, isso significa que ele preencheu com informações que vieram do banco de dados, eu implementei em relação ao título, vamos agora em relação ao subtítulo, para subtítulo, coloco sub, em seguida aqui, título, vamos ver qual é o nome da posição, é subtítulo topo, pego, altero aqui o for, o name do campo, text, porque o usuário vai poder digitar o texto, o id também, subtítulo topo, e o placeholder, agora refere-se ao subtítulo do topo, e vai verificar, se existir essa posição, vai imprimir o valor, vamos ver se realmente vai manter, agora sim, subtítulo, quando eu clico aqui no subtítulo, o cursor veio aqui, e o próximo passo é em relação ao texto, e o link do botão, e para isso, eu vou pegar este exemplo, e-mail e password, eu quero colocar dois campos em uma única linha, agora sim, eu pego o form linha, eu pego o form linha, copio daqui, e vamos colar aqui abaixo, opa, eu vi aqui que eu coloquei errado, observem que no nosso projeto, ele está um campo próximo ao outro, porque aqui eu preciso fazer o seguinte, fechar a div, e criar aqui um outro form grupo, cada campo vai estar em um form grupo, em um grupo, agora sim, vamos ver o resultado, agora ficou um espaço melhor, inclusive já está apresentando os dois campos inferiores, está aqui abaixo, primeiro vamos ter em relação ao link do botão, ou texto, é o texto do botão, então vamos colocar aqui texto do botão, o for vai ser texto do botão, type text, porque o usuário vai poder digitar o texto, e também utilizar o atributo name, o name vai receber o text btn topo, vamos ter um id, aqui não temos o placeholder, vamos acrescentar o placeholder, e como eu coloquei aqui acima o placeholder, subtítulo do topo, então aqui vai ser texto do botão, mas se você quiser acrescentar mais informações, pode acrescentar aqui no placeholder, eu quero trazer o valor, e o valor eu sigo conforme eu implementei aqui acima, vamos acrescentar aqui o valor, e qual é o nome da posição, ou a chave no array, é texto btn topo, vamos ver agora o resultado, texto do botão, e já trouxe o texto, e vamos agora trabalhar com o link, e para trabalhar com o link, pego a chave no array, altero aqui, vamos ter o texto, refere-se ao link do botão, também o type vai ser o text, porque o usuário vai poder digitar texto, também acrescento o atributo name, com o link btn topo, vamos ter o id, também um placeholder, já copio este placeholder, digite, na verdade é link do botão, vamos trazer também o value, pego daqui o value, e vamos imprimir agora o valor, referente ao link btn topo, vamos ver agora o resultado, atualizando o que, criamos o formulário, e também já preenchimos, com as informações antigas, as informações que vieram do banco de dados, o próximo passo é criar o botão, e para criar o botão, só vamos ver depois do linha, é neste local, vai ser um input, coloco input, e depois do input, atribuo um name para este campo, vai ser edit, editar o que, topo home, e depois do atributo name, também vou atribuir um type, um type para este botão, este botão vai ser um submit, e também um value, valor, agora refere-se ao editar, e neste editar, então, quando o usuário clicar neste botão, significa que ele quer salvar, então, simplesmente coloco salvar, não vai ter a personalização do bootstrap, vamos ver como personalizar, eu preciso utilizar o atributo class, e este seletor, para colocar a cor azul do botão, e o class, eu coloco neste local, antes do value, e vamos ver agora, o formulário, e já temos o botão salvar, então, se eu já tenho o botão salvar, este var dump, eu posso comentar, depois eu vou utilizar, ou melhor, eu já excluo, depois, quando for necessário utilizar, eu coloco novamente, isso significa, que o nosso formulário, já está implementado, eu preciso agora, para receber essas informações, que o usuário está enviando, receber na nossa models, e para receber os dados do formulário, eu vou receber todos, de uma vez só, então, eu vou utilizar o filter, underline, input, em seguida, array, e, recebo através do método, post, então, input, post, e, vou indicar, que eu vou receber tudo, com uma string, filter, underline, default, e, vou atribuir, para o atributo, se for um des, dados, no entanto, agora, vai ser o form, eu ainda não tenho, esse atributo, então, vamos criar ele, aqui acima, private, se for um, dados, form, e, vou verificar, se o usuário, clicou no botão, para isso, então, verifico, se, for diferente, de empty, ou, se for um, des, dados, form, eu quero, é a posição, que refere-se, ao botão, então, quando o usuário, clicar no botão, eu vou ter, este valor, aqui, no name, edit, topo, home, inclusive, vamos dar, um var dump, só para vocês, verem, então, aqui, no if, eu só coloco, isso daqui, e, vou dar, um var dump, nesse, des, dados, form, para, poder continuar, apresentar, da melhor, forma, possível, vou, clicar, agora, em salvar, e, ele, deu, var dump, na controle, é, o edit, topo, home, eu, verifico, se, possuir, algum, valor, quer dizer, que, o usuário, clicou, no botão, e, temos, aqui, dados, form, o var dump, e, realmente, o edit, topo, home, possui, valor, acessa, este, if, acessando, este, if, aí, sim, que, ele, vai, salvar, no, banco, de, dados, e, para, salvar, no, banco, de, dados, eu, preciso, criar, uma, model, eu, preciso, criar, outra, modus, não, eu, posso, utilizar, essa, adms, view, topo, para, isso, vai, ser, um, método, public, em, seguida, fnc, contra o, enter, agora, vai, ser, edit, topo, vai, receber, como, parâmetro, os, dados, quando, eu, receber, os, dados, que, estão, no, parâmetro, des, dados, eu, atribuo, para, o, atributo, se, foram, des, dados, e, desta, forma, eu, posso, em, qualquer, local, da, classe, e, com, os, dados, eu, também, preciso, pegar, a, conexão, e, a, conexão, eu, sigo, a, mesma, ideia, conforme, eu, utilizei, aqui, no, visualizar, depois, que, eu, receber, os, dados, eu, também, obtenho, a, conexão, com, banco, de, dados, o, próximo, passo, é, a, nossa, query, update, importante, e, colocar, as, palavras, reservada, em, maiúsculo, eu, quero, editar, em, qual, tabela, na, tabela, home, stop, eu, pego, aqui, para, facilitar, para, não, ter, a, necessidade, de, ir, no, php, my, admin, vou, editar, nessa, tabela, setando, os, valores, nas, seguintes, colunas, por exemplo, a, coluna, título, topo, vai, receber, o, que, estiver, no, link, título, topo, também, a, posição, subtítulo, topo, vai, receber, o, que, estiver, no, subtítulo, topo, também, link, botão, coloco, vírgula, para, separar, em, seguida, já, crio, o, link, e, vamos, ter, a, imagem, não, vamos, ver, o, que, faltou, temos, o, título, subtítulo, link, faltou, o, texto, vem, antes, o, texto, depois, o, link, agora, sim, eu, pego, o, link, vírgula, link, vai, receber, o, que, estiver, no, link, btn, topo, isso, aqui, é, um, link, isso, aqui, também, mas, isso, aqui, não, é, um, link, porque, eu, coloquei, invertido, aqui, a, coisa, eu, coloquei, invertido, primeiro, igual, depois, o, link, primeiro, o, operador, e, em, seguida, o, link, operador, que, seria, de, atribuição, próximo, passo, é, indicar, que, uma, coluna, modifit, vamos, ver, no, banco, de, dados, na, tabela, home, stopo, nessa, tabela, eu, tenho, modifit, estrutura, para, verificar, se, tem, um, modifit, correto, tem, um, modifit, então, vou, utilizar, o, modifit, vai, receber, a, hora, atual, não, preciso, link, já, atribuo, direto, o, now, preciso, colocar, uma, condição, where, onde, a, coluna, id, deve, ter, o, mesmo, valor, que, o, link, id, então, significa, que, eu, preciso, também, enviar, o, id, eu, estou, enviando, id, não, só, temos, as, posições, título, subtítulo, em, relação, ao, botão, e, faltou, o, id, e, o, id, eu, não, vou, apresentar, para o, usuário, eu, vou, colocar, um, campo, oculto, retorno, aqui, na, view, e, na, view, eu, acrescento, um, campo, oculto, o, campo, vai, ter, o, nome, de, id, é, oculto, então, vai, ser, um, hidden, se, ele, é, um, oculto, se, ele, é, campo, folder, não, preciso, só, vou, precisar, do, value, e, do, value, vou, pegar, o, valor, que, vem, do, banco, de, dados, eu, não, estou, recuperando, o, id, vou, pegar, esse, id, que, estou, recuperando, do, banco, de, dados, e, vou, imprimir, ele, como, um, campo, oculto, vamos, ver, o, que, ocorre, botão, direito, exibir, o, código, fonte, página, vamos, ver, temos, aqui, um, campo, do, tipo, id, id, value, valor, um, e, ele, está, oculto, não, está, sendo, apresentado, para, o, usuário, agora, que, eu, estou, enviando, id, eu, sei, que, eu, atribuo, para, uma, variável, edit, eu, quero, editar, é, o, topo, então, simplesmente, coloco, o, topo, vamos, preparar, esta, query, para, preparar, eu, preciso, ter, a, conexão, com, banco, de, dados, e, em, seguida, a, palavra, reservada, prepare, e, eu, quero, preparar, a, query, que, está, dentro, da, variável, edit, topo, com, a, query, preparada, eu, atribuo, edit, topo, na, verdade, eu, altero, aqui, acima, eu, coloco, query, topo, porque, aqui, é, uma, query, é, mais, fácil, de, identificar, e, aqui, na, parte, inferior, aí, sim, eu, coloco, edit, topo, só, eu, alterei, preciso, substituir, agora, esses, links, pelo, valor, que, vem, do, topo, e, o, bind, parã, para, substituir, o, valor, que, está, no, link, vamos, começar, pelo, link, título, topo, o, link, título, topo, vai, receber, o, que, estiver, no, atributo, des, dados, lembram, do, var, dump, o, var, dump, ele, tem, a, posição, título, topo, vamos, testar, primeiro, aqui, não, está, sendo, instanciado, modus, a, controller, não, está, instanciando, correto, eu, quero, trazer, somente, o, valor, clico, em, salvar, é, essa, posição, que, estou, recuperando, aqui, título, topo, vamos, ter, o, link, subtítulo, texto, do, botão, e, o, link, botão, e, o, link, subtítulo, topo, eu, quero, substituir, pelo, valor, que, vem, aqui, neste, array, subtítulo, topo, próximo, passo, link, texto, do, botão, vai, receber, este, link, vai, receber, o, que, vem, no, array, texto, do, botão, claro, são, é, o, mesmo, nome, eu, só, estou, apresentando, para, vocês, compreenderem, melhor, link, aqui, é, o, link, e, aqui, o, valor, que, vem, do, formulário, e, temos, o, id, então, em, relação, ao, id, também, indico, o, link, id, vai, receber, o, valor, este, id, e, neste, id, eu, vou, forçar, para, que, ele, seja, inteiro, vamos, colocar, aqui, pdo, dois, ponto, em, seguida, parão, int, não, está, apresentando, porque, falta, acrescentar, aqui, acima, o, apelido, use, pdo, agora, que, eu, acrescentei, o, apelido, use, pdo, vamos, ver, o, que, ocorre, aqui, na, parte, inferior, agora, sim, parão, eu, vou, ter, parão, str, na, verdade, não, é, string, é, inteiro, com, os, links, substituído, vamos, executar, a, query, para, isso, pego, edit, topo, e, a, clicar, se, conseguiu, editar, com, sucesso, se, se, frão, edite, topo, utilizo, a, linha, count, o, C, maiúsculo, importante, é, necessário, colocar, o, C, maiúsculo, se, retornar, true, quer dizer, que, conseguiu, editar, com, sucesso, vamos, colocar, aqui, vamos, retornar, simplesmente, um, return, então, coloco, return, e, retorno, que, conseguiu, editar, com, sucesso, agora, se, não, else, coloca, um, return, falso, quer dizer, que, não, conseguiu, editar, com, sucesso, e, agora, aqui, na, nossa, controller, vamos, instanciar, esta, modus, e, para, instanciar, utilizo, a, palavra, reservada, new, em, seguida, coloco, app, e, depois, do, app, é, o, adms, contra, barra, eu, quero, acessar, uma, models, e, esta, models, adms, view, topo, é, essa, models, e, depois, que, instanciar, eu, atribuo, para, um, objeto, edit, topo, esse, é, objeto, com, objeto, criado, agora, sim, pego, objeto, instancio, o, método, relacionado, ao, editar, e, este, editar, precisa, os, dados, e, os, dados, estão, em, diz, dados, form, são, os, dados, que, eu, recebi, do, formulário, depois, que, ele, editar, eu, vou, verificar, se, isso, aqui, retornou, true, quer dizer, que, conseguiu, editar, com, sucesso, isso, significa, que, retornou, true, agora, quando, retornar, falso, não, acessa, este if, vai, acessar, este, else, e, quando, conseguir, editar, com, sucesso, eu, vou, redirecionar, então, crio, uma, variável, URL, destino, e, esta, variável, vai, receber, primeiro, a, nossa, constante, URL, ADM, e, em, seguida, o, restante, do, caminho, eu, quero, redirecionar, para, a, view, que, seria, o, visualizar, para, este, local, então, simplesmente, coloco, aqui, view, e, em, seguida, faço, o, redirecionamento, para, redirecionar, utilizo, o, reader, utilizo, location, L, maiúsculo, e, redireciono, para, o, local, que, está, dentro, da, variável, URL, destino, é, para, este, local, que, vou, redirecionar, e, quando, não, conseguir, editar, com, sucesso, ele, vai, sucesso, temos, a, solução, que, a, sua, empresa, precisa, vamos, ver, salvar, agora, sim, ele, editou, com, sucesso, mas, vamos, imaginar, que, ele, não, conseguiu, editar, com, sucesso, vou, colocar, a, um, um, vamos, ver, o, que, vai, ocorrer, venho, aqui, na, models, e, altero, o, nome, da, coluna, então, essa, coluna, ela, não, existe, vamos, ver, o, que, ocorre, não, conseguiu, editar, com, sucesso, e, ele, excluiu, o, valor, que, eu, havia, preenchido, no, formulário, eu, quero, manter, então, para, manter, eu, preciso, retornar, o, valor, que, vem, do, formulário, diz, dados, form, vai, retornar, no, diz, dados, em, uma, posição, form, no, entanto, observem, que, aqui, eu, estou, atribuindo, o, que, veio, do, formulário, mas, aqui, eu, estou, substituindo, então, eu, posso, fazer, o, seguinte, eu, recorto, daqui, aqui, eu, dou, um, else, eu, crio, um, novo, método, aqui, abaixo, então, vai, ser, um, método, chamado, private, um, método, do, tipo, private, que, não, vai, ser, instanciado, fora, da, classe, e, vai, ser, somente, view, que, é, visualizar, topo, só, isso, não, vai, nenhum, parâmetro, e, vai, ter, a, parte, que, está, instanciando, a, classe, e, retornando, os, valores, então, esse, view, topo, eu, vou, instanciar, neste, local, se, for, um, diz, view, não, está, correto, eu, achei, que, tivesse, alguma, coisa, errada, vamos, colocar, agora, a, dois, dois, vamos, ver, o, que, vai, ocorrer, salvar, ele, manteve, o, que, usuário, preencheu, se, o, usuário, apagar, todo, o, valor, ele, vai, manter, ele, manteve, as, informações, agora, se, o, usuário, atualizar, a, página, vamos, ver, preencheu, com informações, que, vieram, do, banco, de, dados, então, esse, var, dump, eu, já, posso, excluir, vocês, já, compreenderam, corretamente, eu, estou, mantendo, os, dados, no, formulário, caso, não, edite, com, sucesso, vamos, agora, colocar, para, ele, conseguir, editar, com, sucesso, retornar, o, que, havia, excluído, vamos, ver, apresentou, a mensagem, de, sucesso, ou, erro, vamos, agora, acrescentar, a parte, de, erro, ou, sucesso, vou, seguir, a mesma, ideia, do, login, primeiro, vamos, na, ADMS, pegar, aqui, do, login, como, exemplo, a parte, do, sucesso, pego, a mensagem, global, aqui, após, ter, copiado, venho, aqui, ADMS, view, topo, e, vou, acrescentar, quando, for, true, então, significa, na, verdade, eu, copiei, o, danger, significa, que, conteúdo, do, topo, da, página, home, editado, com, sucesso, e, vamos, ter, é, o, sucesso, que, eu, quero, verde, agora, quando, ele, não, conseguir, editar, com, sucesso, então, ele, vai, ter, agora, o, danger, e, vai, ser, erro, aqui, erro, conteúdo, do, topo, da, página, home, não, editado, com, sucesso, coloco, aqui, na, frente, ou, não, que, ele, não, conseguiu, editar, e, agora, eu, preciso, imprimir, o, valor, dessa, sessão, no, nosso, formulário, aqui, eu, vou, imprimir, depois, do, título, então, antes, do, hr, ou, depois, melhor, seria, aqui, que, refere-se, ao, nosso, topo, lembrando, topo, acesso, topo, eu, acho, que, seria, melhor, depois, do, hr, então, é, depois, do, hr, abro, php, finalizo, php, verifico, se, e, set, se, existir, esta, variável, global, aí, sim, ele, imprime, esta, variável, global, e, após, imprimir, eu, já, quero, destruir, esta, variável, global, global, um, set, destrua, esta, variável, global, primeiro, vamos, testar, em relação, ao, erro, então, vamos, retirar, aqui, um, ó, só, para, dar, erro, não, esta, coluna, vamos, ver, salvar, erro, conteúdo, do, topo, da, página, home, não, editado, com, sucesso, era, isso, que, eu, queria, agora, vamos, fazer, em, relação, ao, sucesso, a mensagem, só, falta, imprimir, e, essa, parte, vou, imprimir, na, nossa, view, seria, o, visualizar, cadê, o, nosso, visualizar, aqui, view, página, home, e, aqui, na, view, página, home, eu, vou, imprimir, também, depois, do, HR, temos, aqui, detalhes, do, topo, é, antes, do, detalhes, do, topo, é, neste, local, eu, abro, php, já, finalizo, php, e, verifico, se, e, set, se, existir, esta, variável, global, aí, sim, ele, imprime, o, valor, que, está, nesta, variável, global, e, depois, destrói, para, não, poder, imprimir, novamente, vamos, ver, se, ele, vai, imprimir, quando, conseguir, editar, com, sucesso, para, editar, com, sucesso, aqui, lembro, não, nada, aqui, na, query, então, a, princípio, ele, deve, editar, com, sucesso, vamos, testar, vou, colocar, aqui, 33, vamos, salvar, editou, com, sucesso, no, entanto, não, apresentou, a, mensagem, no, entanto, criamos, a, mensagem, aqui, e, porque, que, ele, não, apresentou, essa, mensagem, porque, precisamos, fazer, uma, alteração, aqui, no, projeto, eu, vou, renderizar, aqui, a, view, somente, neste, else, ou, neste, else, quando, acessar, este, if, não, carregue, a, view, para, não, não, destruir, o, valor, que, está, na, sessão, então, vamos, criar, um, novo, método, aqui, abaixo, então, vai ser, o, método, private, fnc, contra o, espaço, enter, para, criar, o, método, na, verdade, eu, criei, aqui, acima, view, topo, então, esse, aqui, debaixo, vai ser, view, topo, e, aqui, na, parte, superior, vai ser, dados, topo, porque, eu, quero, buscar, dados, do, topo, então, eu, inverto, aqui, a, dados, topo, ok, e, como, eu, citei, esse, view, topo, que, vai, ter, parte, do, renderizar, recorto, aqui, de, cima, ele, só, vai, ser, chamado, esse, view, topo, quando, acessar, este, else, primeiro, quando, usuário, não, está, enviando, os, dados, aí, sim, acessa, este, else, ao, acessar, este, else, instancia, o, renderizar, e, a, mesma, coisa, quando, não, conseguir, editar, com, sucesso, aí, sim, carrega, o, view, topo, vamos, ver, se, realmente, vai, ocorrer, isso, retorno, aqui, no, formulário, e, no, formulário, vou, alterar, agora, vai, ser, o, a, quatro, em, seguida, salvar, conteúdo, do, topo, home, editado, com, sucesso, retorno, novamente, no, editar, e, agora, no, editar, se, apagar, um, aqui, título, topo, ele, não, vai, salvar, com, sucesso, vamos, ver, salvar, conteúdo, do, topo, home, não, editado, com, sucesso, retorno, para, conseguir, editar, com, sucesso, mas, agora, eu, quero, acrescentar, um, botão, tanto, aqui, um, botão, para, voltar, como, também, um, botão, para, usuário, conseguir, editar, neste, local, e, para, implementar, botão, eu, vou, fazer, o, seguinte, vamos, fechar, aqui, para, não, ter, para, ser, mais, fácil, de, visualizar, controller, não, preciso, models, também, não, e, vamos, aqui, agora, na, nossa, view, primeiro, começar, com, a, nossa, view, refere-se, ao, visualizar, aqui, neste, visualizar, temos, os, detalhes, e, antes, do, detalhe, eu, abro, uma, nova, div, já, finalizo, esta, div, e, dentro, dessa, div, eu, atribuo, o, atributo, class, e, o, seletor, de, flex, do, bootstrap, utilizo, este, seletor, e, dentro, desta, div, agora, sim, eu, vou, colocar, o, conteúdo, abro, uma, nova, div, finalizo, esta, div, e, vamos, ter, dentro, dessa, div, MR, alto, e, padding, de, 2, pixels, e, agora, sim, dentro, desta, div, que, eu, coloco, o, H1, e, vamos, ver, agora, o, resultado, eu, estou, no visualizar, vamos, ver, ok, ele, permaneceu, o, mesmo, resultado, era, isso, que, eu, quero, mas, eu, quero, acrescentar, o, botão, então, aqui, agora, sim, eu, acrescento, botão, e, o, nosso, botão, vai, ser, um, link, a, href, em, seguida, vou, redirecionar, para, um, determinado, local, e, determinado, local, vai, ter, redirecionar, para, o, editar, e, o, editar, qual, é, o, local, seria, o, topo, então, simplesmente, pego, e, colo, aqui, o, topo, fecho, link, e, vamos, ter, o, editar, vamos, ver, o, ocorre, neste, editar, no, momento, isso, já, o, suficiente, logo, alteramos, eu, estou, no, visualizar, já, temos, aqui, editar, mas, eu, quero, acrescentar, é, um, botão, aqui, eu, acrescento, então, um, seletor, vai, ser, o, class, e, em, seguida, o, seletor, do, bootstrap, em, relação, ao, botão, aqui, não, 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 temos, aqui, mas, vamos, no, nosso, formulário, no, nosso, formulário, temos, aqui, o, btn, btn, primary, é, isso, que, eu, quero, quero, criar, um, botão, e, um, botão, primary, como, ele, é, um, editar, então, vai, ser, um, laranjado, coloco, laranjado, que, refere-se, ao, nosso, editar, está, aqui, o, botão, somente, ele, tem, algum, erro, div, flex, assim, m, e, alto, que, que, é, isso, aqui, eu, atributo, class, em seguida, m, e, alto, vamos ver, agora, sim, era, isso, que, eu, queria, é, claro, ainda, esse, botão, ainda, falta, algumas, coisas, em relação, a, ele, em relação, a, esse, botão, eu, vou, colocar, aqui, div, crio, uma, nova, div, já, finalizo, esta, div, dentro, dessa, div, eu, coloco, o, link, que, é, o, nosso, botão, e, aqui, internamente, novamente, o, atributo, class, e, nesse, atributo, class, eu, simplesmente, coloco, padding, 2, e, também, vou, indicar, que, esse, botão, aqui, btn, é, um, small, é, um, botão, pequeno, vamos, ver, agora, o, resultado, agora, sim, ele, ficou, melhor, clicando, aqui, no, editar, eu, vou, no, editar, agora, no, editar, eu, quero, implementar, também, um, botão, para, ir, no, visualizar, eu, pego, aqui, como, exemplo, para, agilizar, e, vamos, aqui, no, nosso, editar, e, aqui, no, editar, temos, essa, parte, vamos, alterar, então, agora, é, editar, é, esse, texto, que, eu, preciso, substituir, neste, local, resultado, então, vai ser, info, porque, eu, quero, visualizar, na, verdade, visualizar, eu, coloco, primary, então, vai, ser, primary, e, vai, redirecionar, para, o, view, vamos, ver, agora, o, resultado, atualizar, e, já, temos, o, botão, visualizar, retorno, para, visualizar, na, verdade, esse, editar, aqui, é, editar, detalhes, do, topo, então, eu, preciso, acrescentar, não, aqui, porque, aqui, eu, estou, acrescentando, exclusivamente, para, o, detalhes, da, página, todos, os, detalhes, então, eu, pego, daqui, e, vamos, em, relação, ao, detalhes, do, topo, neste, local, então, aqui, eu, não, vou, ter, esse, botão, vamos, excluir, esse, botão, eu, vou, deixar, neste, inferior, e, o, h2, já, coloco, aqui, o, h2, vamos, ver, como, ficou, agora, se, realmente, é, isso, que, eu, quero, correto, detalhes, do, topo, editar, detalhes, do, topo, agora, precisamos, implementar, em, relação, aos, detalhes, do, serviço, a, mesma, coisa, então, você, vai, ter, essa, div, flex, copia, essa, div, flex, e, vamos, e, acrescenta, aqui, só, altera, agora, vai ser, detalhes, do, serviço, recorto, daqui, o, h2, eu, excluo, e, colo, aqui, vai ser, editar, serve, editar, serviço, eu, ainda, não, tenho, esta, controller, então, vai, dar, erro, se, você, tentar, acessar, mas, já, tenho, o, editar, ele, redirecionou, para, página, de, login, porque, também, agora, em, em, relação, a, 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 e, contato, vamos, já, fazer, eu, já, estou, no, caminho, já, copiei, aqui, posso, ir, alterando, vamos, ter, agora, em, relação, ao, detalhes, da, a, a, eu, recorto, daqui, ctrl, x, altero, aqui, detalhes, da, a, 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 pego, aqui, o, nome, que, atribui, porque, vai, ter, o, nome, para, a, controller, copio, daqui, e, vamos, para, parte, o, última, parte, que, refere-se, ao, contato, detalhes, do, contato, copio, colo, aqui, detalhes, do, contato, esse, H2, eu, excluo, e, vou, ter, uma, controller, contato, futuramente, em, relação, ao, serve, eu, coloco, aqui, também, serve, correto, é, para, seguir, o, padrão, todos, eles, tem, o, botão, editar, no, entanto, ainda, não, tem, o, formulário, agora, vamos, implementar, a, parte, para, editar, a, imagem, e, para, editar, imagem, eu, não, vou, utilizar, este, formulário, porque, este, formulário, é, exclusivo, para, editar, o, conteúdo, agora, a, imagem, vou, criar, outro, formulário, inclusive, aqui, vou, criar, um, ícone, quando, eu, passar, o, mouse, vai, ser, apresentado, o, ícone, vamos, implementar, isso, e, para, isso, eu, preciso, o, CSS, então, se, eu, utilizar, o, CSS, vamos, criar, um, arquivo, exclusivo, personalizado, assim, como, tivemos, para, o, login, agora, vou, criar, um, personalizado, para, o, administrativo, coloco, o, de, personalizado, assim, fica, mais, fácil, de, identificar, acesso, esse, CSS, apago, tudo, que, tinha, do, login, porque, eu, copiei, só, como, exemplo, agora, sim, vamos, começar, a, implementar, fecho, esse, editar, para, não, ficar, aberto, só, fico, com, esse, e, vamos, implementar, aqui, na parte, da, imagem, eu, vou, criar, primeiro, uma, div, então, esta, imagem, aqui, vai, estar, dentro, de, uma, nova, div, abro, div, finalizo, depois, da, imagem, e, internamente, coloco, class, e, um, seletor, vai, ser, um, seletor, personalizado, um, seletor, próprio, vai, ser, img, perfil, e, este, seletor, eu, já, vou, estilizar, vou, aqui, no, personalizado, e, ele, é, class, em, função, de, ser, um, class, é, ponto, eu, vou, ter, a, seguinte, personalização, coloco, position, vai, ser, um, position, relativa, e, também, vamos, ter, um, display, inline, block, depois, da, imagem, coloco, div, finalizo, esta, div, e, esta, div, vai, ter, um, class, o, atributo, class, e, um, seletor, edit, e, aqui, internamente, eu, vou, utilizar, o, botão, a, em, seguida, href, para, qual, local, que, eu, redirecionar, coloco, o, hashtag, porque, no, momento, eu, não, vou, redirecionar, para, nenhum, local, e, finalizo, este, link, e, este, link, ele, vai ser, um, botão, vou, utilizar, o, atributo, class, o, seletor, btn, do, bootstrap, quero, com, botão, vai, ser, btn, outline, que, eu, quero, somente, a, borda, vai, ser, da, cor, laranjada, também, eu, quero, que, seja, um, botão, pequeno, btn, sm, small, e, internamente, coloco, editar, vamos, ver, o, que, ocorre, agora, se, vier, aqui, atualizar, temos, o, editar, aqui, na, parte, inferior, esse, editar, eu, quero, colocar, aqui, na, parte, superior, neste, local, então, eu, pego, este, seletor, edita, e, é, um, class, então, é, ponto, editer, no, entanto, ele, não, está, funcionando, em, dcss, s, inclusive, porque, eu, não, incluir, eu, preciso, incluir, aqui, no, nosso, cabeçalho, do, administrativo, vamos, primeiro, incluir, para, continuar, a, implementação, copio, o, css, conforme, eu, inclui, o, fantassion, eu, já, inclui, fantassion, eu, posso, utilizar, ícone, logo, vamos, utilizar, ícone, e, vocês, já, vão, saber, que, já, temos, o, fantassion, quero, continuar, trabalhando, com, folha, de, estilo, essa, parte, aqui, da, integridade, eu, preciso, eu, só, preciso, incluir, o, CSS, e, para, incluir, primeiro, preciso, pegar, a, nossa, constante, url, adm, para, isso, dou, um, echo, url, adm, e, vamos, colocar, o, caminho, url, adm, ele, tem, por, padrão, esse, esse, diretório, então, eu, vou, ter, app, adms, em, seguida, assets, eu, vou, pegar, para, imagem, app, adm, assets, depois, tem, diretório, CSS, depois, do, diretório, CSS, é, o, arquivo, personalizado, ponto, CSS, vamos, ver, se, eu, consegui, incluir, com, sucesso, para, isso, vou, dar, um, ctrl, F5, botão, direito, exibir, o, código, fonte, da, página, e, temos, aqui, vamos, ver, ok, incluiu, com, sucesso, agora, que, eu, já, sei, que, incluir, com, sucesso, eu, posso, continuar, implementação, fecho, aqui, o, reto, vamos, aqui, no, personalizado, eu, estava, no, edit, edit, este, seletor, ele, é, um, class, então, é, um, ponto, e, este, edit, vai, ter, as, seguintes, configurações, primeiro, pede, que, refere-se, ao, topo, de, sete pixels, porque, sete pixels, eu, quero, colocar, sete pixels, ou, editar, em relação, a margem, superior, ele, vai, ficar, aqui, e, também, em relação, a margem, direita, aqui, também, vai, ter, um, espaço, de, sete pixels, e, para, colocar, em relação, ao, lado, direito, pede, um, right, vai, ser, sete pixels, também, vamos, ter, o, position, esse, position, vai, ser, position, absolute, e, right, em relação, ao, right, vou, colocar, zero, e, também, em relação, ao, top, também, zero, e, display, none, vamos, ver, none, vamos, ver, agora, o, que, vai, ocorrer, retorno, aqui, do, um, contra o, F5, para, recarregar, ele, ocultou, editar, o, editar, ele, está, ocultado, na verdade, ele, está, aqui, se, eu, fizer, isso, daqui, ao, invés, do, non, eu, colocar, bloc, vamos, ver, o, que, acontece, colocando, bloc, temos, em relação ao lado direito, e, agora, ao invés do bloc, apresenta, eu, quero, que, seja, none, e, apresente, só, quando, eu, passar, o, mouse, quando, eu, passar, o, mouse, aí, sim, que, apresente, se, você, quiser, que, sempre, seja, apresentado, você, deixa, o, bloc, vai, apresentar, esse, editar, mas, eu, não, quero, que, apresente, só, apresente, quando, eu, passar, o, mouse, então, pego, aqui, esse, img, perfil, novamente, ponto, img, perfil, e, eu, quero, em relação ao, hover, hover, é, quando, passar, o, mouse, quando, passar, o, mouse, eu, quero, que, faça, o, que, eu, quero, que, o, edita, o, seletor, e, dite, que, atualmente, é, non, que, ele, está, oculto, eu, quero, que, ele, faça, o, seguinte, display, block, apresente, vamos, ver, se, realmente, vai, acontecer, isso, retorno, aqui, dou, um, ctrl, f5, para, recarregar, o, css, opa, passa, o, mouse, ele, apresenta, o, editar, então, você, que, decide, se, você, quer, que, seja, sempre, apresentado, coloca, aqui, o, block, e, não, precisa, do, rover, fica, assim, agora, como, eu, quero, que, só, apresente, quando, passar, o, mouse, eu, deixo, neste, formato, e, esse, editar, eu, não, quero, que, seja, a, palavra, editar, eu, quero, um, ícone, vou, pesquisar, por, Fantasion, no, nosso, projeto, já, tem, o, Fantasion, incluído, aqui, incluímos, nos, episódios, anteriores, coloquei, Fantasion, para, pesquisar, vou, aqui, em, Fantasion, em, seguida, vou, na, parte, dos, ícones, icons, e, eu, tenho, free, importante, eu, estou, utilizando, somente, os, gratuitos, os, pros, são, os, pagos, eu, quero, é, o, editar, vou, pesquisar, pelo, edite, temos, vários, edites, aqui, eu, pego, esse, dito, eu, acho, que, esse, aqui, já, o, suficiente, pego, ele, daqui, e, como, que, eu, incluo, lembro, como, foi, incluído, no, site, para, incluir, eu, coloco, a, guia, em, seguida, o, atributo, class, eu, estou, utilizando, os, ícones, somente, os, ícones, faz, coloco, fa, edite, agora, sim, vou, dar, um, ctrl, f5, para, recarregar, ok, eu, passo, o, mouse, e, já, temos, o, ícone, editar, ele, não, redireciona, para, nenhum, local, porque, eu, coloquei, hashtag, mas, se, você, quiser, redirecionar, na, verdade, não, se, você, quiser, vamos, redirecionar, sim, vamos, fazer, a, mesma, ideia, conforme, temos, aqui, no, editar, utilizar, a, URL, e, em, seguida, a, controle, e, aqui, ao, invés, de, ser, topo, eu, vou, colocar, topo, img, você, pode, estar, dizendo, porque, eu, não, coloco, topo, img, desta, forma, porque, o, nosso, projeto, na, semana, wikitech, ela, não, está, preparada, para, receber, duas, palavras, esta, semana, eu, não, trabalhei, porque, senão, ficaria, muito, longas, aulas, mas, eu, vou, ter, grande, satisfação, de, ter, você, no, curso, e, apresentar, essa, parte, de, trabalhar, com, duas, palavras, na, classe, então, vamos, trabalhar, somente, com, uma, palavra, e, vamos, criar, já, esta, controle, eu, vou, pegar, como, exemplo, o, nosso, topo, ctrl, ctrl, v, e, vou, renomear, para, topo, img, coloco, aqui, topo, img, vamos, já, renomear, a, classe, então, aqui, topo, img, topo, img, aqui, o, código, eu, vou, comentar, porque, ele, vai, ter, as, mesmas, características, simplesmente, dou, um, eco, e, agora, estamos, trabalhando, é, com, o, topo, img, e, colocar, aqui, para, finalizar, a, linha, mas, para, conseguir, acessar, essa, controllers, lembram, preciso, acrescentar, na, parte, de, permissão, então, aqui, na, parte, de, permissão, a, página, é, página, restrita, então, vamos, adicionar, aqui, é, topo, img, vamos, testar, agora, se, eu, consigo, acessar, é, topo, img, eu, atribuir, aqui, tá, topo, img, correto, e, aqui, no, reto, eu, já, posso, fechar, o, personalizado, também, somente, na, view, na, view, tá, topo, img, correto, atualizar, vamos, ver, clicando, aqui, já, sou, redirecionado, para, parte, do, topo, img, é, aqui, que, eu, implementar, o, formulário, para, editar, a, imagem, porque, pode, ser, que, quando, o, usuário, quer, editar, o, conteúdo, ele, não, quer, editar, a, imagem, por, isso, que, eu, crio, aqui, implemento, um, formulário, exclusivo, para, editar, a, imagem, com, a, página, topo, imagem, criada, vamos, começar, a, implementar, para, isso, vamos, na, nossa, controller, e, na controller, eu, retiro, este, echo, vamos, começar, a, implementar, aqui, retirando, primeiro, este, comentário, e, quando, usuário, clicar, no, botão, então, vamos, ter, um, edit, topo, img, editar, a, imagem, do, topo, se, vier, este, valor, acessa, este, if, no, momento, não, temos, formulário, então, o, usuário, não, vai, clicar, ele, vai, cair, neste, else, primeiro, vamos, buscar, os, dados, do, topo, temos, dados, topo, e, a, parte, de, buscar, os, dados, eu, vou, criar, uma, nova, models, é, claro, você, pode, otimizar, por exemplo, vocês, viram, adms, view, home, eu, tenho, este, método, buscar, as, informações, do, topo, referente, somente, ao, topo, depois, mesma, coisa, tenho, aqui, no, adms, view, topo, a, mesma, coisa, estou, buscando, as, informações, relacionadas, ao, topo, e, agora, também, eu, vou, buscar, informações, relacionadas, ao, topo, observaram, que, são, três, vezes, buscando, as, mesmas, informações, você, pode, implementar, uma, models, e, em, seguida, reutilizar, mas, aqui, no, momento, vou, implementar, para, cada, um, sua, própria, models, eu, implementei, o, topo, anteriormente, só, o, topo, agora, vamos, ter, o, adms, img, topo, exclusivamente, a, imagem, pego, o, nome, que, eu, atribuí, vou, alterar, o, nome, aqui, altera, o, nome, da, classe, filha, da, conexão, vai, buscar, as, informações, relacionada, ao, home, topo, relacionado, ao, topo, somente, eu, vou, buscar, o, id, e, a, imagem, as, outras, informações, eu, não, preciso, porque, eu, vou, editar, a, imagem, o, restante, eu, deixo, no, momento, assim, e, depois, de, buscar, as, informações, vai, retornar, os, dados, eu, vou, receber, aqui, na, controller, e, na, eu, envio, para, view, então, quando, buscou, os, dados, topo, temos, os, dados, vamos, instanciar, o, método, view, topo, o, método, view, topo, indica, qual, view, que, eu, carregar, envia, os, dados, eu, ainda, não, tenho, esta, view, vamos, criar, uma, view, aqui, abaixo, eu, utilizo, o, edit, mesmo, ctrl, ctrl, v, no, entanto, agora, refere-se, a, editar, a, página, home, vai ser, img, topo, assim, fica, mais, fácil, de, identificar, essa, página, que, eu, quero, abrir, já, altero, aqui, qual, página, que, eu, quero, abrir, vamos, editar, algumas, informações, nesta, página, não, deixar, como, ela, está, minimizar, aqui, para, ter, mais, espaço, e, editar, a, imagem, do, topo, da, página, home, e, quando, eu, quero, visualizar, ele, vai, redirecionar, estar, redirecionando, corretamente, vamos, ter, o, id, permanece, o, id, eu, deixo, somente, um, campo, os, outros, campos, eu, excluo, vou, excluir, deixei, somente, um, campo, é, claro, ele, não, podemos alterar, mas, no momento, pode, ficar, do, tipo, text, inclusive, esse, id, eu, vou, separar, aqui, na, parte, superior, porque, o, form, grupo, refere-se, a, este, campo, e, o, id, ele, não, tem, nenhum, form, grupo, eu, retirei, para, ficar, mais, fácil, de, visualizar, qual, é, o, nome, do, campo, que, eu, atribuí, ou, melhor, qual, é, o, nome, do, botão, na, controller, eu, na, controller, estou, indicando, vamos, ver, aqui, tem, alguma, coisa, nossa, view, aqui, a, nossa, view, então, eu, posso, fechar, aqui, a, nossa, controller, está, correto, e, aqui, na, controller, eu, estou, indicando, qual, view, que, deve, ser, carregada, e, aqui, na, controller, eu, indico, que, quando, usuário, clicar, num, em, um, botão, que, tiver, este, valor, então, o, nome, do, botão, deve, ser, esse, daqui, vai, ser, salvar, sim, vai, salvar, aqui, primary, editar, não, primary, alaranjado, depois, eu, altero, no, outro, e, eu, não, vou, alterar, ainda, para, um, do, tipo, file, para, trabalhar, com, imagem, eu, somente, vou, alterar, aqui, para, conseguir, imprimir, o, nome, da, imagem, como, que, vem, do, banco, de, dados, eu, fechei, a, models, eu, preciso, abrir, a, models, inclusive, eu, coloquei, aqui, ao, lado, não, sei, porque, eu, coloquei, essa, models, ao, lado, é, imagem, topo, imagem, topo, eu, vou, imprimir, o, nome, da, imagem, no, momento, não, vou, imprimir, a, imagem, em si, vai, ser, imagem, do, topo, e, aqui, também, quando, tiver, o, valor, imagem, topo, imagem, topo, vamos, ver, agora, o, formulário, eu, retorno, aqui, vou, aqui, no, editar, editar, imagem, do, topo, da, home, já, não, carregou, a, imagem, somente, o, nome, clico, aqui, em, visualizar, consigo, retornar, era, isso, que, eu, queria, aqui, eu, coloquei, salvar, está, correto, é, salvar, vamos, ter, agora, a, parte, para, imprimir, a, imagem, antiga, eu, quero, imprimir, esta, imagem, ao, invés, de, eu, imprimir, somente, o, nome, eu, quero, imprimir, a, imagem, si, e, para, apresentar, imagem, antiga, vou, pegar, esse, form, group, aqui, de, cima, lembra, anteriormente, eu, separei, o, id, que, para, parte, superior, porque, agora, fica, mais, fácil, de, copiar, form, group, pertence, a, um, grupo, de, campo, não, temos, aqui, o, foto, label, eu, não, preciso, também, este, for, eu, excluo, e, vamos, implementar, agora, vamos, trabalhar, trabalhar, com, imagem, src, indicando, em, qual, local, a, imagem, está, logo, já, implementamos, essa, parte, e, vamos, indicar, mais, alguns, atributos, por exemplo, alt, quando, não, encontrar, a, imagem, vai, imprimir, imagem, do, topo, assim, fica, mais, fácil, de, carregar, imagem, imagem, refere-se, a, imagem, topo, vamos, ter, um, id, e, esse, id, vai, ser, preview, img, um, preview, genérico, posso, em, outros, locais, também, vou, ter, o, atributo, class, e, nesse, atributo, class, eu, vou, trabalhar, com, img, em, seguida, tubnails, vamos, verificar, se, eu, consigo, aí, sim, img, tubnails, é, isso, que, eu, quero, este, modelo, pego, seletor, para, não, ter, erro, por, isso, que, eu, vim, pesquisar, para, eu, copiar, corretamente, e, também, vamos, acrescentar, mais, um, seletor, e, esse, seletor, vai, ser, preve, img, pego, este, seletor, que, eu, criei, neste, local, vamos, no, nosso, CSS, personalizado, lembra, fechei, aqui, para, abrir, com, vocês, asset, CSS, personalizado, e, ele, é, um, class, então, coloco, preview, img, abro, chave, fecho, a, chave, e, nele, eu, simplesmente, vou, acrescentar, width, a, largura, qual, é, largura, que, eu, determinei, na, nossa, view, eu, vou, utilizar, o, tamanho, seria, no, view, page, home, refere-se, ao, topo, eu, atribuí, 250, por, 141, width, e, e, essa, altura, é, o, mesmo, que, vou, utilizar, então, vamos, colocar, aqui, 250, pixels, e, também, vamos, ter, agora, a, altura, eu, coloquei, era, 145, 141, então, também, atribuo, 141, pixels, vou, utilizar, agora, este, seletor, neste, local, aqui, na, nossa, view, agora, que, eu, determinei, o, tamanho, vamos, trazer, já, imagem, para, isso, pego, a, nossa, constante, que, está, em, url, adm, observe, quantas, vezes, eu, já, utilizei, esse, url, adm, o, próximo, passo, a, imprimir, a, imagem, e, a, imagem, eu, posso, pegar, conforme, eu, imprimi, aqui, na, view, isso, exatamente, conforme, está, impresso, aqui, nesta, view, eu, vou, imprimir, neste, local, somente, agora, eu, preciso, imprimir, a, imagem, e, para, imprimir, a, imagem, eu, vou, aqui, na, superior, na, verdade, eu, pego, este, php, porque, ele, já, verifica, essa, imagem, existe, colo, aqui, ele, verifica, se, existe, a, imagem, antiga, dava, eco, agora, eu, não, quero, eco, eu, atribuir, para, uma, variável, chamada, imagem, underline, antiga, que, a, nossa, imagem, antiga, e, essa, imagem, antiga, eu, atribuo, agora, aqui, eu, abro, php, e, dou, um, eco, e, finalizo, o, php, posso, fazer, desta, forma, como, vocês, viram, agora, ou, eu, posso, otimizar, eu, pego, esse, texto, recorto, esse, texto, daqui, recortei, e, ao, invés, de, eu, dar, o, eco, aqui, eu, apago, eu, simplesmente, dou, um, eco, local, o, rl, adm, em, seguida, concateno, aqui, com aspas, simples, e, concateno, novamente, assim, fica, melhor, eu, dou, um, eco, nessa, define, nesse, texto, nesta, variável, vamos, ver, agora, o, resultado, é, aqui, atualizar, e, já, temos, a, imagem, antiga, era, isso, que, eu, queria, ele, está, trazendo, a, imagem, antiga, inclusive, o, label, eu, não, preciso, e, este, input, também, eu, não, preciso, então, vamos, excluir, este, label, e, temos, algum, input, esse, input, aqui, abaixo, também, não, preciso, dentro, deste, form, grupo, eu, só, tenho, a, imagem, fica, desta, forma, aqui, vai, apresentar, a, imagem, antiga, e, aqui, o, campo, para, usuário, poder, selecionar, uma, nova, imagem, vocês, agora, que, vocês, viram, que, eu, estou, carregando, a, imagem, antiga, eu, não, vou, trabalhar, com, text, aqui, agora, eu, vou, com, file, vamos, ver, como, ficou, agora, file, agora, o, usuário, pode, escolher, uma, imagem, então, esse, placeholder, e, eu, clicando, aqui, e, quando, usuário, selecionar, uma, nova, imagem, por exemplo, usuário, seleciona, esta, imagem, aqui, topo home, ao, selecionar, esta, imagem, ele, apresentou, o, nome, da, imagem, mas, eu, quero, apresentar, um, preview, da, imagem, para, o, usuário, ter, uma, ideia, do, que, ou, uma, ideia, da, imagem, que, ele, selecionou, para, isso, vou, utilizar, este, seletor, que, eu, atribuí, preview, img, e, vou, criar, agora, um, arquivo, javascript, então, vou, fechar, aqui, as, coisas, para, não, ter, tanta, coisa, aberta, e, vamos, no, nosso, j, s, temos, algum, j, s, não, não, temos, o, j, s, personalizado, vamos, criar, então, agora, um, j, s, que, coloquei, no, c, s, s, no, entanto, a extensão, j, s, finish, eu, esqueci, de, criar, o, diretório, porque, o, arquivo, j, s, ele, vai, estar, em, um, diretório, j, s, venho, aqui, outros, e, seleciono, folder, next, vai, ser, um, diretório, j, s, agora, sim, dentro, desse, diretório, j, s, que, eu, ter, o, personalizado, eu, não, tenho, nada, ainda, neste, personalizado, vamos, deixar, vazio, posso, colocar, um, alerta, e, vamos, colocar, j, s, só, para, ter, certeza, que, eu, consegui, carregar, corretamente, e, para, conseguir, carregar, este, j, s, vamos, no, nosso, footer, e, aqui, no, footer, vou, incluir, assim, como, eu, inclui, anteriormente, o, CSS, apago, a parte, da, integridade, não, preciso, e, vamos, indicar, agora, o, caminho, eu, tenho, algum, exemplo, não, não, tenho, vou, precisar, criar, do, zero, abro, php, dou, um, echo, finalizo, o, php, eu, quero, dar, um, echo, em, url, ADM, depois, do, url, ADM, vamos, ter, o, caminho, primeiro, eu, preciso, indicar, que, eu, vou, estar, no, app, app, em, seguida, ADMS, barra, aqui, alguma coisa, eu, coloquei, errada, é, dentro, do, aspas, duplo, depois, do, ADMS, temos, o, assets, depois, do, assets, eu, tenho, JS, sendo, esse, diretório, dentro, eu, tenho, personalizado, ponto, JS, coloco, extensão, JS, vamos, ver, se, eu, consegui, carregar, corretamente, URL, ADM, a, princípio, é, isso, só, colocar, aqui, ponto e, vírgula, para, finalizar, ali, atualizo, e, já, informou, JS, significa, que, carregou, corretamente, este, JS, personalizado, uma, vez, que, eu, sei, que, estou, carregando, esse, footer, eu, não, preciso, mais, aqui, vou, criar, uma, função, vai, ser, function, e, esta, função, vai, ter, o, nome, de, preview, imagem, para, ser, fácil, de, identificar, e, abro, chave, fecho, a, chave, vou, implementar, dentro, da, mesma, eu, quero, receber, o, valor, do, campo, qual, campo, eu, atribuí, aqui, imagem, topo, na, verdade, eu, vou, alterar, ao invés, de, eu, colocar, imagem, topo, eu, coloco, imagem, nova, para, ser, mais, fácil, de, identificar, então, aqui, é, nova, aqui, também, nova, e, aqui, também, nova, então, se, eu, estou, indicando, que, é, imagem, nova, eu, vou, receber, agora, esta, imagem, no, JS, para, receber, utilizo, document, em, seguida, o, que, selector, abro, parênteses, e, fecho, parênteses, e, vou, indicar, que, eu, quero, o, valor, de, um, input, e, vou, utilizar, do, input, o, name, esse, atributo, name, e, esse, atributo, name, tem, um, valor, imagem, nova, recebo, aqui, de, um, input, que, tem, o, nome, imagem, nova, eu, quero, receber, o, que, eu, então, files, e, em seguida, posição, zero, deste, file, e, este, aqui, não precisa, vou, atribuir, para, uma, variável, chamada, imagem, utilizo, um, new, para, instanciar, a, função, file, read, e, se, é, uma, função, não, esquecer, de, abrir, e, fechar, parênteses, depois, que, eu, executar, eu, crio, um, objeto, e, atribuo, para, uma, variável, chamada, ler, para, ser, fácil, de, identificar, agora, utilizo, este, objeto, ler, que, eu, criei, em, seguida, o, on, load, e, quando, eu, ler, eu, vou, executar, uma, função, function, e, ao, executar, esta, função, e, dentro, dessa, função, vou, indicar, que, um, preview, uma, posição, chamada, src, sendo, atributo, read, que, refere-se, o, nosso, objeto, e, em, seguida, result, o, que, ele, obtiver, de, resultado, e, agora, esse, preview, ele, vai, receber, o, seguinte, quem, é, esse, preview, o, preview, vai, ser, esse, campo, aqui, para, isso, venho, aqui, na, parte, superior, crio, uma, variável, preview, é, esta, variável, que, estou, ela, vai, ter, o, que, ela, a, posição, source, eu, quero, então, vou, aqui, na, parte, superior, coloco, document, continuo, com, document, também, query, selector, eu, quero, do, qual, campo, aqui, acima, eu, indiquei, o, input, e, aqui, abaixo, eu, vou, indicar, o, ID, qual, é, o, eu, atribuí, é, preview, img, se, ele, é, um, id, não, esquecer, de, colocar, o, hashtag, e, esse, campo, eu, vou, atribuir, em, preview, é, esse, campo, aqui, preview, eu, vou, pegar, somente, o, source, dele, o, source, dele, vai, receber, o, resultado, e, abaixo, somente, verifico, se, image, essa, imagem, aqui, acima, se, ela, for, true, então, eu, quero, fazer, o, seguinte, ler, ponto, read as data, url, e, imagem, eu, quero, encontrar, a, url, desta, imagem, da, nova, imagem, que, o, usuário, está, enviando, agora, se, for, vazio, aí, sim, acessa, este, else, e, o, nosso, preview, source, aqui, acima, que, eu, estou, atribuindo, um, valor, agora, ele, vai, receber, vazio, portanto, eu, executo, a, função, recebo, o, valor, do, campo, imagem, da, tag, img, dessa, tag, aqui, em, seguida, eu, instancio, esta, função, atribuo, para, esse, objeto, e, com, este, objeto, eu, pego, o, resultado, e, atribuo, para, esta, tag, aqui, img, e, ele, vai, ler, o, endereço, da, imagem, nova, que, o, usuário, está, enviando, e, aí, sim, que, eu, atribuo, no, preview, se, o, usuário, não, selecionar, nada, envia, vazio, é, é, claro, eu, só, criei, a, mas, ainda, não, estou, chamando, esta, função, eu, vou, chamar, aqui, quando, o, usuário, selecionar, uma, nova, imagem, aqui, eu, indico, o, on, change, quando, houver, alguma, alteração, significa, quando, o, usuário, selecionar, uma, imagem, aí, sim, chame, esta, função, preview, imagem, da, alteração, aqui, no, javascript, eu, preciso, dar, um, ctrl, f5, para, recarregar, o, javascript, vamos, escolher, uma, imagem, uma, nova, imagem, clico, sobre, a, mesma, e, já, apresentou, a, nova, imagem, que, eu, quero, salvar, vamos, escolher, outra, imagem, ele, apresentou, preview, da, imagem, assim, você, pode, alterar, eu, vou, pegar, essa, imagem, aqui, e, quando, usuário, clicar, neste, salvar, ele, vai, para, qual, local, aqui, já, está, implementado, então, posso, fechar, o, JS, vamos, abrir, agora, é, a, controller, precisamos, implementar, topo, imagem, é, aqui, e, vamos, receber, os, valores, vamos, ver, se, eu, consigo, receber, o, valor, aqui, eu, comento, essa, parte, aqui, eu, vou, comentar, para, não, dar, erro, vou, imprimir, novamente, o, view, topo, dar, um, var, dump, em, dados, form, para, vocês, verem, o, que, ele, possui, dados, form, salvar, agora, posso, clicar, em, salvar, e, temos, aqui, o, nome, da, imagem, que, o, usuário, selecionou, mas, eu, quero, muito, as, outras, informações, relacionadas, à, imagem, não, importa, somente, o, nome, eu, preciso, as, outras, informações, e, para, receber, mais, informações, desta, imagem, eu, vou, fazer, o, seguinte, retorno, aqui, na, controller, e, este, var, dump, eu, imprimir, dentro, do, if, agora, e, antes, do, var, dump, eu, vou, fazer, o, seguinte, abro, parênteses, fecho parênteses, utilizo, cifrão, underline, files, importante, files, em maiúsculo, conforme, está, aqui, eu, quero, o, campo, qual, é, confirmar, é, o, campo, imagem, nova, imagem, nova, pego, o, nome, e, verifico, se, ele, for, true, então, pega, os, valores, desta, imagem, agora, senão, ele, atribui, nulo, e, eu, vou, atribuir, este, valor, para, o, nosso, cifrão, des, dados, e, vamos, ter, uma, posição, e, essa, posição, também, vai, ter, o, nome, de, imagem, nova, e, se, viermos, ver, aqui, no, nosso, projeto, atualmente, ele, só, imprimiu, este, valor, eu, quero, trazer, mais, informações, mas, no, momento, ele, vai, dar, erro, logo, vamos, corrigir, este, erro, eu, quero, que, apresente, esse, erro, porque, muitas, vezes, muitos, alunos, esquecem, de, colocar, esse, atributo, e, uma, vez, que, você, resolve, este, erro, na, próxima, vez, você, já, vai, saber, qual, é, esse, erro, vou, escolher, aqui, uma, nova, imagem, pego, essa, imagem, aqui, para, não, ser, igual, essa, que, estava, apresentando, anteriormente, vamos, ver, salvar, ele, pegou, o, nome, da, imagem, mas, está, indicando, indefinido, a, imagem, nova, como, indefinido, se, eu, tenho, aqui, o, imagem, lembre, eu, estou, trabalhando, com, imagem, eu, não, estou, trabalhando, com, texto, é, imagem, eu, quero, mais, informações, eu, preciso, acrescentar, aqui, um, novo, atributo, sendo, enc, type, inclusive, o, net, bin, já, está, apresentando, vamos, ver, se, ele, tem, o, que, eu, quero, que, refere-se, o, nome, do, atributo, que, eu, preciso, temos, aqui, esta, palavra, chave, que, eu, preciso, é, isso, que, eu, preciso, acrescentar, no, enc, type, primeiro, incluo, enc, type, e, colo, que, eu, havia, copiado, multi, part, form, dele, para, eu, conseguir, trabalhar, com, imagem, vamos, ver, agora, se, eu, atualizar, aqui, escolher, uma, nova, imagem, escolher, essa, empresa, aqui, vamos, ver, salvar, ele, ainda, não, obteve, as, informações, porque, ele, não, obteve, por, causa, que, aqui, eu, estou, atribuindo, em, dados, eu, dei, o, vardamp, em, form, dele, foi, um, erro, meu, agora, vamos, enviar, novamente, uma, imagem, agora, esta, salvar, agora, sim, imagem, nova, essa, posição, aqui, imagem, nova, ela, tem, mais, informações, o, nome, da, imagem, o, tipo, da, imagem, é, uma, jpeg, se, você, quiser, validar, imagem, você, pode, validar, utilizando, esse, type, e, para, validar, você, utiliza, o, mim, type, isso, eu, abordo, no, curso, o, local, temporário, da, imagem, a, onde, que, ele, está, alocado, temporariamente, para, você, utilizar, esse, endereço, houve, algum, erro, o, tamanho, do, arquivo, você, pode, validar, o, tamanho, sistema, e, apresentou, que, a, tua, imagem, exedia, o, tamanho, máximo, então, você, utiliza, essa, chave, size, para, identificar, qual, é, o, tamanho, da, imagem, mas, o, que, importa, no, momento, é, realizar, o, upload, então, vamos, na, nossa, models, temos, a, nossa, models, que, criada, anteriormente, a, dms, view, imagem, topo, é, nela, que, eu, vou, trabalhar, já, temos, o, edit, inclusive, que, edit, img, topo, então, aqui, também, vou, acrescentar, img, topo, então, a, view, agora, view, img, topo, preciso, alterar, aqui, view, img, topo, e, na, parte, do, editar, então, aqui, eu, já, posso, retirar, o, comentário, e, vamos, gradualmente, implementando, vamos, instanciar, a, classe, agora, qual, é, classe, que, eu, vou, utilizar, eu, vou, dar, um, ctrl, espaço, já, vai, apresentar, adms, img, view, topo, esta, classe, que, vou, utilizar, edit, img, topo, eu, alterei, o, nome, do, objeto, para, ficar, img, topo, é, img, topo, ok, eu, já, vou, enviar, os, dados, para, a, nossa, model, então, na, nossa, model, eu, posso, dar, um, var, dump, vamos, ver, na, nossa, model, comento, a, parte, da, query, para, não, executar, eu, não, quero, executar, eu, vou, retornar, true, quer dizer, que, executou, com sucesso, não, que, esse, redirecionamento, então, eu, vou, true, que, conseguiu, executar, com sucesso, isso, aqui, acima, mas, o, principal, eu, quero, dar, um, var, dump, aqui, no, dados, para, ver, se, realmente, eu, estou, recebendo, os, dados, var, dump, dados, e, vamos, ver, agora, o, resultado, na, nossa, model, escolher, um, arquivo, vamos, ver, salvar, agora, nossa, model, já, recebeu, valores, adms, view, imagem, topo, aqui, topo, imagem, 43, isso, refere-se, a, nossa, controle, isso, depois, vamos, melhorar, atualmente, vamos, deixar, assim, img, topo, ele, apresentou, view, img, topo, ele, não, conseguiu, encontrar, aqui, eu, preciso, alterar, adms, view, topo, imagem, agora, sim, vamos, atualizar, página, escolher, um, arquivo, salvar, ok, executou, com sucesso, a, nossa, model, executou, com sucesso, aqui, ele, deu, um, erro, porque, eu, estava, instanciando, anteriormente, a, classe, esta, classe, e, esta, classe, não, tem, este, método, eu, preciso, instanciar, esta, classe, esta, daqui, que, possui, este, método, viram, estes, erros, é, importante, resolver, o, erro, porque, na, próxima, vez, você, já, sabe, como, resolver, rápido, não, precisa, ser, primeira, vez, pode, gastar, um, pouco, mais, de, tempo, para, resolver, o, erro, mas, nas, próximas, vezes, já, vai, saber, como, resolver, então, se, eu, já, estou, recebendo, na, nossa, models, os, valores, vamos, fazer, o, nosso, update, então, agora, eu, preciso, criar, é, o, update, neste, local, inclusive, já, temos, o, update, update, homestopo, set, não, é, título, agora, eu, quero, setar, na, coluna, qual, coluna, imagem, topo, então, vamos, ter, o, a, coluna, topo, vai, receber, o, valor, deste, link, e, as, outras, posições, eu, posso, excluir, as, outras, colunas, e, deixo, somente, o, modifit, este, link, imagem, topo, ele, vai, ter, o, valor, que, está, imagem, topo, no, entanto, esse, imagem, topo, em, qual, local, que, ele, está, ele, está, na, posição, imagem, nova, vamos, ter, o, name, da, imagem, é, esse, nome, que, eu, vou, salvar, no, banco, de, dados, vamos, colocar, aqui, name, vamos, ter, conteúdo, do, topo, da, página, home, editado, com, sucesso, na, verdade, imagem, do, topo, editado, com, sucesso, aqui, imagem, do, topo, não, editado, com, sucesso, e, quando, ele, conseguir, editar, sucesso, ele, vai, fazer, redirecionamento, vai, redirecionar, para, a, nossa, view, ele, vai, apresentar, alguns, erros, no, momento, não, preocupe-se, e, quando, ele, não, conseguir, editar, ele, vai, carregar, os, dados, conforme, está, no, banco, de, dados, vamos, ver, agora, o, resultado, como, que, ele, vai, ficar, vou, escolher, uma, nova, imagem, topo, home, salvar, ele, não, apresentou, a, imagem, nova, porque, ele, não, fez, o, upload, mas, eu, quero, verificar, no, banco, de, dados, se, realmente, ele, fez, alteração, para, isso, venho, aqui, no, banco, de, dados, home, topos, e, em, seguida, vamos, ver, o, resultado, e, temos, a, imagem, que, fiz, upload, topo, home, jpeg, se, você, quiser, editar, para, ter, certeza, vamos, escolher, outra, imagem, propaganda, lateral, esquerda, salvar, vamos, ver, aqui, no, banco, dados, propaganda, lateral, esquerda, png, o, nome, da, imagem, no, banco, de, dados, já, está, sendo, alterado, agora, falta, realizar, o, upload, da, imagem, porque, eu, estou, salvando, o, nome, da, imagem, falta, é, realizar, o, upload, agora, vamos, fazer, o, upload, da, imagem, para, fazer, upload, eu, vou, criar, um, método, vai, ser, um, private, somente, pode, ser, instanciado, dentro, da, classe, fnc, contra, espaço, inter, vai, ter, o, nome, de, upload, não, vai, receber, nenhum, parâmetro, e, primeiro, eu, vou, verificar, em qual, diretório, que, eu, vou, salvar, a, imagem, diretório, onde, o, arquivo, será, salvo, primeiro, crio, uma, variável, chamada, diretório, sem, caracteres, especiais, ela, vai, receber, o, local, que, onde, vai, ser, salvo, a, imagem, e, a, imagem, vai, ser, salva, no, seguinte, local, vou, fechar, aqui, minimizar, um, pouco, primeiro, eu, vou, acessar, o, diretório, app, lembra, sempre, o, acesso, a, partir, da, raiz, e, quem, está, na, raiz, no, mesmo, nível, da, raiz, é, o, app, o, index, está, aqui, na, mesma, linha, temos, o, app, depois, do, app, temos, o, ADMS, depois, do, ADMS, assets, depois, do, assets, vamos, ter, relacionado, a, imagens, é, esse, diretório, depois, do, diretório, imagens, vamos, ter, o, home, topo, é, esse, diretório, neste, diretório, que, eu, vou, salvar, imagem, finalizo, com, a, barra, é, neste, local, que, eu, vou, salvar, e, para, salvar, eu, utilizo, o, move, o, upload, para, mover, o, arquivo, inclusive, o, netbeam, já, está, apresentando, move, upload, e, eu, vou, indicar, qual, imagem, que, eu, realizar, o, upload, lembram, do, var, dump, que, temos, aqui, ao, dar, o, var, dump, eu, tenho, a, posição, a, mesma, posição, que, eu, estou, substituindo, aqui, o, local, temporário, lembram, que, anteriormente, eu, falei, que, temos, o, temp, name, vamos, utilizar, o, temp, name, sendo, o, local, temporário, da, imagem, próximo, passo, a, indicar, qual, é, o, local, e, o, local, da, imagem, é, nesse, diretório, coloco, diretório, e, preciso, também, indicar, o, nome, da, imagem, e, o, mesmo, que, eu, estou, salvando, banco, de, dados, esse, diz, dados, imagem, nova, name, ali, temos, o, nome, da, imagem, quando, conseguir, realizar, o, upload, com, sucesso, acessa, este, if, agora, se, não, acessa, este, else, e, quando, acessar, o, if, eu, vou, dar, um, return, true, quer dizer, que, conseguiu, realizar, o, upload, com, sucesso, agora, se, não, eu, vou, retornar, falso, que, não, conseguiu, realizar, o, upload, com, sucesso, vamos, pegar, uma, mensagem, de, erro, para, ter, a, mesma, vamos, ter, o, imagem, do, topo, da, página, home, não, editado, com, sucesso, vamos, ter, esta, mensagem, preciso, instanciar, agora, este, método, e, este, sucesso, aqui, o, update, aqui, é o, update, correto, edit, imagem, topo, preciso, recortar, esta, seção, colocar, aqui, quando, for, true, e, aqui, na, parte, superior, quando, instanciar, se, for, um, diz, upload, aí, sim, eu, verifico, se, ele, retornar, true, acessa, este, if, agora, se, não, acessa, este, else, e, aqui, else, vamos, ter, ou, eu, posso, colocar, a, mensagem, eu, coloquei, aqui, na, parte, inferior, a, mensagem, mas, eu, acho, que, é, melhor, lá, acima, que, eu, só, retorno, true, ou, falso, então, aqui, vou, retornar, true, que, conseguiu, editar, com, sucesso, e, na, parte, aqui, else, ele, não, conseguiu, editar, sucesso, retornou, falso, porque, aqui, retornou, falso, então, vamos, ter, essa, mensagem, de, erro, aqui, no, upload, eu, só, retorno, true, ou, falso, e, aqui, que, eu, vou, ter, a, mensagem, de, erro, ou, sucesso, aqui, na, parte, inferior, é, o, falso, não, conseguiu, editar, com, sucesso, vamos, ver, se, eu, vou, conseguir, agora, realizar, o, upload, aqui, na, parte, superior, é, só, instanciei, o, método, e, verifiquei, se, retornar, true, acessa, este, if, se, retornar, falso, acessa, este, else, é, só, isso, agora, aqui, na, parte, inferior, aí, sim, indiquei, em, qual, diretório, deve, ser, salvo, a, imagem, utilizo, a, função, move, upload, file, para, mover, a, imagem, do, local, temporário, para, o, diretório, que, eu, quero, sendo, este, caminho, em, seguida, o, nome, da, imagem, vamos, ver, se, vai, funcionar, escolher, aqui, uma, imagem, pego, esse, chamada, para, a, a, salvar, salvou, a, imagem, já, fez, o, upload, e, inclusive, com sucesso, chamada, para, a, 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 temos, aqui, o, arquivo, e, também, salvou, no, banco, de, dados, vamos, ver, chamada, para, a, 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 no, entanto, ele, manteve, a, imagem, antiga, eu, preciso, excluir, agora, esta, imagem, antiga, e, para, excluir, a, imagem, antiga, primeiro, eu, retornar, no, formulário, e, no, formulário, vou, enviar, a, imagem, antiga, vou, enviar, um, campo, oculto, a, mesma, ideia, do, id, copio, daqui, e, agora, ao invés, de, ser, o, id, eu, vou, enviar, a, imagem, antiga, como, que, ele, estava, aqui, imagem, topo, pego, esse, imagem, topo, e, atribuo, imagem, topo, imagem, topo, agora, editar, botão, direito, exibir, o, código, fonte, da, página, ao, exibir, a, página, ao, exibir, o, código, fonte, temos, o, formulário, e, temos, o, campo, oculto, enviando, a, imagem, antiga, então, agora, esta, imagem, antiga, que, eu, quero, excluir, eu, venho, aqui, na, nossa, modus, antes, disso, eu, vou dar, um, var, dumping, diz, dados, para, vocês, verem, esse, diz, dados, eu, não, vou, dar, o, var, dump, lá, acima, porque, quando, ele, conseguir, realizar, o, upload, com, sucesso, aí, sim, vai, chamar, o, método, privado, fnc, enter, vai, ser, apagar, imagem, não, vai, receber, nenhum, parâmetro, e, aqui, sim, eu, vou dar, o, var, dump, para, vocês, verem, o, que, eu, quero, excluir, e, para, chegar, neste, método, preciso, instanciar, eu, somente, instancio, quando, conseguir, realizar, o, upload, com, sucesso, se, não, conseguir, o, upload, com, sucesso, não, precisa, apagar, a, imagem, antiga, vamos, ver, agora, o, resultado, deste, var, dump, escolher, uma, nova, imagem, propaganda, lateral, salvar, inclusive, ele, não, apresentou, var, dump, porque, ele, fez, o, redirecionamento, vamos, comentar, o, redirecionamento, aqui, na, controller, porque, eu, quero, ver, é, o, var, dump, é, o, var, dump, que, interessa, pego, esse, empresa, um, salvar, e, no, var, dump, temos, a, imagem, topo, a, imagem, antiga, então, essa, posição, eu, vou, utilizar, para, excluir, vamos, então, excluir, na, nossa, models, aqui, na, nossa, models, depois, do, var, dump, eu, vou, ter, o, diretório, ou, a, imagem, conforme, está, aqui, acima, é, o, mesmo, caminho, vou, alterar, o, nome, da, variável, então, vai, ser, imagem, antiga, para, ser, fácil, de, identificar, o, que, eu, quero, excluir, refere-se, a, imagem, antiga, vai, estar, no, app, adms, assets, eu, quero, a, posição, então, eu, pego, diz, dados, daqui, e, em, seguida, a, posição, conforme, está, aqui, no, nosso, var, dump, imagem, topo, é, essa, posição, eu, quero, excluir, esta, neste, caminho, pego, agora, esta, variável, e, para, excluir, eu, simplesmente, coloco, um, link, apague, a, imagem, antiga, vamos, ver, se, eu, vou, conseguir, excluir, esta, imagem, antiga, então, esse, var, dump, posso, retirar, e, aqui, o, redirecionamento, também, vamos, retornar, na, controller, para, realizar, o, redirecionamento, essa, imagem, a, última, empresa 1, vamos, ver, se, está, aqui, empresa 1, eu, quero, excluir, agora, esse, empresa 1, vou, escolher, uma, nova, imagem, propaganda, lateral, e, clicar, em, salvar, ele, apresentou, preview, da, nova, imagem, significa, que, também, salvou, no, banco, de, dados, e, vamos, ver, aqui, não, temos, a, imagem, anterior, que, era, a, nossa, imagem, empresa 1, a, mesma, coisa, vou, fazer, em, relação, a, propaganda, lateral, eu, vou, selecionar, chamada, para, a, para, apagar, propaganda, lateral, vamos, ver, aqui, escolher, era, propaganda, lateral, eu, vou, escolher, chamada, para, a, a, ele, vai, excluir, propaganda, lateral, correto, agora, vamos, em, relação, a, chamada, a, 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 vou, selecionar, topo, jpeg, para, excluir, chamada, a, 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 escolher, topo, jpeg, é, esse, topo, abrir, salvar, vamos, ver, agora, não, temos, vamos, ver, aqui, no, nosso, site, manteve, a, imagem, ok, agora, aqui, temos, só, uma, imagem, vamos, escolher, uma, nova, imagem, agora, escolher, pego, esse, topo, home, uma, imagem, diferente, salvar, temos, uma, única, imagem, vamos, ver, aqui, agora, ele, não, está, trazendo, o, nosso, site, não, está, trazendo, a, nova, imagem, porque, no, banco, de, dados, está, salva, esta, imagem, topo, home, e, o, nosso, site, vamos, fechar, aqui, já, que, ele, está, implementado, neste, local, eu, vou, deixar, somente, a, modus, para, ter, o, endereço, o, restante, eu, vou, fechar, agora, vamos, no, site, fecho, ADM, minimizo, vamos, no, nosso, site, app, STS, views, estamos, na, página, home, é, home, e, eu, quero, trabalhar, é, com, a, parte, do, topo, e, a, imagem, do, topo, ele, está, pegando, a, URL, do, site, e, agora, eu, salvei, a, imagem, no, administrativo, então, agora, todas, as, imagens, estar, no, administrativo, e, não, no, site, não, nesse, assets, aqui, imagens, então, eu, já, posso, excluir, o, topo, porque, eu, não, vou, utilizar, daqui, para, não, confundir, eu, já, exclui, mas, se, eu, vier, ver, aqui, no, core, config, controller, eu, só, tenho, a, rota, do, site, eu, não, tenho, do, administrativo, vamos, acrescentar, agora, a, rota, ADM, em maiúscula, a, constante, deve ser, ADM, e, aqui, é, ADM, barra, a, mesma, coisa, conforme, está, no, core, aqui, dentro, do, administrativo, então, agora, eu, vou, utilizar, esta, constante, fecho, config, controller, e, aqui, no, site, ao, invés, de, eu, pegar, o, URL, eu, vou, pegar, URL, ADM, agora, sim, vamos, verificar, se, a, rota, está, correta, depois, do, URL, ADM, que, refere-se, ao, ADM, vamos, ter, o, app, depois, é, o, ADMS, então, vamos, corrigir, ADMS, depois, temos, o, assets, permanece, o, assets, imagens, é, a, mesma, coisa, home, topo, home, topo, e, o, valor, que, veio, do, banco, de, dados, vamos, confirmar, e, não, está, apresentando, a, imagem, vamos, ver, aqui, na, rota, se, eu, coloquei, corretamente, app, ADMS, assets, imagens, é, claro, já, observei, eu, não, dei, ctrl, S, não, salvei, é, claro, que, não, vai, funcionar, agora, sim, ele, já, trouxe, a, imagem, que, eu, realizei, o, upload, vamos, editar, imagem, selecionar, agora, uma, outra, imagem, vou, selecionar, a, imagem, que, estava, essa, daqui, porque, atualmente, ela, está, essa, vamos, ver, salvar, editou, com, sucesso, vamos, ver, agora, aqui, atualizar, ele, retornou, a, imagem, correta, então, significa, que, agora, está, funcionando, a, parte, do, editar, vamos, tentar, editar, algum, texto, ao, invés, de, eu, editar, imagem, vamos, editar, um, texto, salvar, conteúdo, do, topo, editado, com, sucesso, vamos, ver, acrescentou, então, significa, que, eu, estou, editando, através, do, administrativo, é, claro, eu, implementei, somente, em, relação, ao, topo, agora, você, vai, ter, a, tarefa, de, implementar, em, um, formulário, de, texto, conforme, esse, daqui, seguir, a, mesma, ideia, depois, detalhes, da, a, a, vai, implementar, um, formulário, somente, texto, seguindo, a, ideia, deste, editar, somente, vai, ter, a, imagem, agora, esta, imagem, você, vai, seguir, a, mesma, ideia, deste, editar, imagem, o, payload, da, imagem, e, depois, do, detalhes, do, contato, é, a, melhor, maneira, para, você, aprender, é, você, treinar, e, aqui, o, o, importante, o, mais, importante, você, já, tem, um, exemplo, este, aqui, da, parte, superior, da, parte, superior, eu, já, tentei, implementar, de, tal, maneira, que, tivesse, dois, formulário, e, sendo, formulário, simples, e, formulário, com imagem, para, poder, ser, uma, solução, também, para, você, utilizar, como, base, no, detalhes, para, a, 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 o, mais, importante, é, que, você, já, tem, o, site, e, esse, site, é, dinâmico, traz, informações, do, banco, de, dados, ele, não, é, um, site, estático, essas, informações, elas, são, editadas, pelo, administrativo, aqui, você, vai, implementar, então, ele, vai, tornar-se, totalmente, dinâmico, e, além, disso, para, o, usuário, conseguir, editar, aqui, no, administrativo, ele, precisa, estar, logado, se, eu, acessar, sem, estar, logado, eu, não, consigo, acessar, coloquei, o, usuário, vamos, acessar, agora, sim, página, home, que, refere-se, aos, detalhes, da, nossa, página, home, com, isso, você, já, teve, os, quatro, fundamentos, primeiro, criar, o, layout, um, layout, responsivo, criar, um, site, dinâmico, obtendo, informações, do, banco, de, dados, em, seguida, implementar, o, administrativo, para, que, o, usuário, não, possa, acessar, a, página, restrita, e, agora, implementamos, a, parte, para, gerenciar, o, a, sua, tarefa, é, treinar, implementar, esses, três, formulários, abaixo, parabéns, por, ter, concluído, a, wikitech, php, nesta, semana, você, aprendeu, a, utilizar, o, php, na, prática, e, não, somente, a, teoria, você, aprendeu, a, desenvolver, o, site, o, administrativo, a, parte, para, gerenciar, o, conteúdo, do, site, agora, aprofundar-se, então, eu, convido, você, para, o, curso, php, developer, no, curso, é, abordado, esse, conteúdo, de, forma, mais, aprofundada, inclusive, esse, projeto, que, estamos, implementando, nesta, semana, vai, ter, continuidade, no, curso, de, php, developer, então, se, você, quer, melhorar, esse, projeto, que, implementamos, nesta, semana, eu, aguardo, você, no curso, php, developer, e, como, você, faz, para, participar, do, curso, de, php, developer, e, abaixo, do, vídeo, vai, ter, um, link, para, você, inscrever-se, no, entanto, não, é, inscrever-se, no, é, deixar, o, seu, melhor, e-mail, porque, nesse, seu, e-mail, eu, enviar, informações, muito, mais, que, informações, eu, vou, enviar, uma, novidade, mas, essa, novidade, é, exclusiva, se, você, inscrever-se, no, link, abaixo, do, vídeo, então, eu, aguardo, você, inscrever-se, no, link, eu, vou, enviar, para, você, uma, novidade, e, após, receber, essas, no, 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 eu, aguardo, você, no, curso, de PHP Developer, combinado? Obrigado.